Eeeh, olá! Oi! E aí, Clarice, tudo bem com você? Eu espero que você esteja bem, o Fall Guys ia começar a tocar, mas eu parei, porque eu precisava transformar aquele negócio que ele tá gigante. Pronto. Peraí também que eu tô arrumando as feiras aqui. Peraí, 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 peraí. Eu tô com medo de que minha internet vá cagar no pau aqui de novo. Eita, por quê? Porque ela não aguenta Discord e Fall Guys, né? Ela só aguentou na saideira. Foi incrível, inclusive. É, foi incrível mesmo. No saideira tava shop. Tava lisinho, nossa. Tipo, nenhum problema no saideira. Aí... Enfim, vamos ver. Deixa eu pegar o carregador pra conectar meu celular. Nossa, a roupa do Ninja tá muito barata. Clarice. É duas coro só. Ué, não tá aberto? Não, é uma coro... Ah, é por isso que... É por isso que tá todo mundo usando essa merda. É uma coro... Debaixo tá de cima. Caralho, é por isso que tá todo mundo usando. Pô, o pior é que o sapato é bonitinho, hein? Acho que eu vou comprar. Assim, o Ninja é um pau no cu, não é? Ah, eu não sei, na real. Acho que ele é ok. Tipo, eu não sei. Eu realmente não sei. Eu prefiro me abster, na real. Uhum. Alguém no chat diz aí que eu daqui a pouco lerei se ele é um pau no cu ou não. Mas... Nossa, eu não aguento mais esse skin de Ninja. Eu entro na partida e só tem gente com essa roupa. Peraí... É... Peraí, peraí... Deixa eu entrar aqui no... Na Twitch. Uhum. Eu vou de Papai Noel. Ah, tô triste quando ela tá sem fome ainda. Vai de Papai Noel ou eu vou de reina e de tutu ainda. A roupinha do Papai Noel é muito fofa, inclusive. É, ela é de graça, né? Todo mundo ganhou. Sim, sim. Até dia 25. É muito bonitinho. É... Ah, me convida aí. Não esquece. Ah, é. Tem que te convidar pra ir do jogo. Socorro. Peraí que eu tenho que tirar o som do celular. Ah! Ah, minha voz. Não. Que inferno. Pronto. Celular conectado. Chat aberto. Vou fechar aqui pra não... Vou diminuir um pouco o som do Fall Guys. Porque senão... Ah, não. Já tá baixo o suficiente. Ok. Ok. Convidar Clarice. E é isso. Valeu. Esteja convidada. Ah, meu Deus. Eu comecei a partida. Eu fui clicar no... Eu fui clicar na notificação. Ai, vamos então ver. Eu não vou com alguma outra cara. Pronto. Aqui... Ai, pronto. Nossa, eu ganhei uma coroa ontem. Quer dizer, eu venci uma partida ontem, né? Boa, Clarice. Fiquei... Fiquei tão feliz. Estasiada. Fiquei. Fiquei extasiada. Ih, caralho. Eu preciso sair do Telegram também. Ah, meu Deus. Peraí. Peraí. Clarice. 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 Clarice Vermelha. Olha só que coisa. Perfeito. 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 Ele é bem babaca, falou a Leina. É. Mas tem influência e muito pior pela internet. Eu tô guardando... Ele é só babaca então. Mas tipo, defina babaca. Eu quero a definição de babaca. Ah, sei lá. Ele deve ser crianção. Ele deve... Ah, ele é só um homem hétero branco assim. Então... Ele deve ser um homem hétero branco. Cis hétero. Entendi. Entendi, entendi. É... O Belo falou que skin linda essa. Não sei se é do Papa Noel ou da Rena. Acho que é do Papa Noel. Porque é muito linda. É. Eles tão dando pra todo mundo, Belo, essa skin. Só entrar no jogo agora. Até dia 25. Então, corre lá pra pegar a skin. O Roberto falou, ele não cometeu nenhum crime. Yeeey. Então tá bom. Hoje em dia, a gente traça muito lá embaixo. É. Ou, vai começar com... Ih, não vai não. Vai começar com 60 jogadores, eu acho. Oh... Não, Hipogloss! Sem prediction assim. Senão a cara fica nervosa. Você tava esperando o André pra almoçar. Mas ele acordou meio tarde. Quer dizer, ele acordou mais tarde que eu. Ele pediu empanada pra ele comer. Que empanada. Que empanada. Que empanada gostoso? Bom lugar de empanada. Empanada da moça lá, da Paola Caracela. Acho que a Clarice caiu. Gente. Pessoas do chat estão aí. Eu caí aqui também. Alô. Alô. Não. Boa tarde, Bruno. Estamos. Está ao vivo. Estou ao vivo. Não posso mais ficar não. Gente. Eu acho que a Clarice se foi. Ela se foi, meu amor. Porque... Alô. Oi. Voltei. 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 Caiu a sua internet? Caiu. Você tá me... Eu tô... Ih, Laya. Que merda. Eu tô mais ou menos te ouvindo. Peraí que eu vou tentar arrumar. Vou tentar... Vai jogando aí que eu vou tentar arrumar. É... Eu vou... Eu vou ver o... Peraí, vai jogando. Eu vou ver... Se eu consigo arrumar. Vou sair daqui. Não fala comigo que eu não estarei aqui. Peraí. Já volto. Não fala comigo. Ai, ai, ai. Eu vou perder na primeira. Que ódio. Maldita porta. Boa. Yoshi tem um rosto com cor, mas que tem um nariz. De... De... Eu acho que era isso. Ou não? Ah, não. Deve ser da roupa. Deve ser da roupa. Deve ser da roupa. Deve ser da roupa. É. É da roupa. É da roupa. É da roupa. Oi? É skin de... Eu comprei. Porque é só duas coroas. Uma parte de cima e de debaixo. Então... Mas ele doou um milhão de reais. Um ponto, né? Obrigado. Mr. L. Granger. Obrigado. Nossa inscrição. Que... Gostoso. Oi Yoshi. Ele tá lá pra nós jogar. Evite as portas falsas. Você deve saber o que é falso e o que não é. Ah, eu precisava passar comercial. Pera aí. Mas já eu passo. Essa. Nossa. Praticamente a mãe de Ná. Essa. Meu Deus. Nada pode me deter. Eu sou invencível. Invencível. Porra. 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 Vamos lá. Vamos time. Vamos embora. Ai meu Deus. Outra esquerda. Meio Deus. Como é que esse moço sabia? Meio Deus. Como é que esse moço sabia? Como é Clarice. Muitas. 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 Tá cortando bastante Clarice. É. É foda. Nossa. Muitas. Muitas. móveis. Muitas. Muitas coisas. Tão me ouvindo ainda. Muitas coisas. Mais ou menos. Não. Tá horrível. Ô porra. Ô porra. Fala mais alguma coisa aí. Alô. Galera que fala coisas. Alô. Galera que fala coisas. Galera que fala coisas. Quem gosta de falar coisas. Bate forte com falar coisas Bate forte com coisas Bate forte com wi-fi É Difícil Assim, né Como diria A diva do André Complicated Complicated é a Vlavini Baby, né Sempre Olha Melhorou um pouquinho agora Não, melhorou um pouquinho Ah, e ficou assim Ah, tá É Tá, é A sua voz ainda tá cortando um pouquinho pra mim É que eu quero ver com o jogo É Sem o jogo Vamos tentar aqui Enquanto Jogando, te deteste É, Vlavini reclamando wi-fi desde desde 3 Alô, cheguei Oi, Clarice Oi, Rafa Olá Olá, chat Deixa eu abrir aqui o chat antes No celular Como é que vocês estão? Clarice Fiquei sabendo Que você ganhou a outra Eu tô bem Ganhei, ganhei ontem Foi top, Yoshi Foi Foi Um momento Ah, Clarice Tá com a internet muito, muito Estou te ouvindo Você está me ouvindo Eu não sei se está me ouvindo A gente está te ouvindo Mas bem uns pouquinhos, Clarice É, e assim Minha internet É Dar um oi para você aí, eu acho Falaram aqui Olá, Bob Ah, pronto Bob, chegou? Não, é O pessoal falando Meme, me chamando de Bob Chamando o Bob de Yoshi Ah, tá Tá É porque com a conexão falhando Nossa, que lixo Meu Deus Caramba, Clarice Hoje está, tipo Hoje está difícil Está pior do que os piores dias Caramba Que loucura Eu sei É Fala para todo mundo da casa Para de baixar o torrent Hoje não está fácil para Clarice Não está É Estou tentando manter aqui a calma Porque estou Estou de bom humor É Estou bem Eba Bom humor Bom humor Bom humor Você está me ouvindo direito? Está me ouvindo direito? Estou te ouvindo naquelas Estou te ouvindo naquelas Ai, bola Hoje está muito ruim Meu Deus do céu O que está acontecendo hoje? Ai, bola Não sei A gata não está Estou no molde Não está Mas eu acho que eu vou resetar O foda é que eu tenho Que perguntar aqui Pergunta Pergunta Porque a internet está muito ruim Mas, Clarice Não tem nada mesmo Que a gente possa comprar Fazer uma vaquinha Sabe? Não tem, amigo Perdão Não tem Tem que chamar o técnico E isso não está Dentro do meu alcance Então, assim A gente não pode passar Um cabo super longo Aliás Comprar um cabo super longo E passar pelo corredor Ah, pode Mas, é Hum Né? Ai, Clarice Eu não sei Eu sei Eu sei, amigo Obrigada Se você quer ajudar Eu fico de Meu coração Ficar preenchido Mas, é Em algum momento Se resolve Mas eu realmente Estou quase comprando um cabo Passando pelo corredor E foda-se Assim, sabe? Então, sabe? É a solução temporária Eu tenho um cabo Que passa pelo corredor aqui É uma solução temporária Tá? Dois anos O cabo passando pelo corredor Não, mas é temporário Se em algum momento Se daqui a 10 anos Você resolver Foi temporário? Foi Não foi eterno Aliás, aliás 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 E não resolver Hum, fala Mesmo se eu morrer De tudo é temporário Se a gente for pensar É verdade, é verdade É verdade Né? Tudo Nada é eterno De fato De fato Agora te faz pensar Uhum Peraí que eu tô esperando Responderem aqui Ai, Deus Viver, né? Viver é isso É melhor que isso A gente nasce Cresce É A gente Tem problemas com a internet E morre E morre isso Caraca, tá na final Já hoje eu peguei a sua final Eu fico muito nervosa Nesse rolão Nesse rolo Eu caio logo Peraí que eu vou Vantar de novo Rafa Peraí Tá bom Ah Desculpa Desculpa Hippie headphones users Mas eu achei que eu ia me matar Fiquei assustado Ai, ai, ai Ai, ai, ai Moscaiu Que triste Nossa Gente, vocês tem que morrer Pra eu ganhar Que as pessoas aqui Não estão entendendo Tava muito rápido Eu ia falar Tô torcendo pra Gris Amazing Boss Coffee Tô triste Tô triste Tô triste Ô Yoshi Você tá aí ainda? Tô Eu tô tentando colocar um atalho Pra mutar o microfone Não tô conseguindo Vamos jogar Entra no Fall Guys Já tô Já tô no Fall Guys Tá Vou te chamar É um? Não, sim Entrei Deixa eu ver como é que tá a loja agora Eu não vi como é que tá a loja Eu ouvi Eu só vi o Ninho Ah, não Eu vi as outras coisas Sim Vamos Vamos Que bosta Esse gradiente é legal Ficou as mãos um pouquinho avermelhadinhas Gostei Comprei a patronagem Comprar o gato roboto Não Dizibão Dizibão com vocês Encrenqueiro O meu é simplesmente perfeito Que é Influencer Para Influencer demais Ok, Kioto Aonde que você me passou o negócio da Pra instalar a tradução Na Short Hike Pra eu instalar Pra jogar Alô Fui reiniciar o Discord Conseguir Uhum Tem uma seleção de shows aqui Que é show de ninja E é só por 16 horas É tipo os rounds favoritos de ninja Você quer ir nele é o show principal Vou deixar ambos E caiu Deixa os dois E a gente vai jogar uma só Nós dois Ou espera a Clarice voltar Não, vamos jogar uma só Nós dois É quase que você demorar Tá Ah, deixa eu só olhar Minha loja Ah, tem um A galinha amarela Um ogro rosa Ah, e a parte de cima Do P-Body Bora Discorde? Pode ser Discorde o Kioto Até que eu uso um pouco o Discord Mas tudo bem Eu passo pro Yoshi Olá, Jim Batista Oi, Jim Não é assim que fala com o Jim Batista agora Tá, agora ele é internacional Olá, Jim Batista Como você está hoje? Oh, ele disse que ele nem sabe Quanto tempo é Quanto tempo é agora no Brasil Ele é muito internacional agora Oi, como você está? Yoshi, fala com o Jim Batista Olá, Jim Batista Não, olá, Jim Batista Não, tem que ser em alemão, Rafa Olá, Jim Batista Ai, não, acho que isso, Yoshi 9, 9, 9 Agora é John Rafa, trago Os Jean, bolsos Aqui é a hora do óleo de mamaco Não é alemão Você está em, sei lá, Dublin Dublin não é na Alemanha? Não, é na Irlanda Ah Geografia Nossa Quem mora na Irlanda Fala irlandês Fala não é isso Em Dublin, fala dublado Dublin, onde o pessoal come galeto É tudo país da Europa É não, é, tem Irlandês também Tem, tem, né? Mas é um lugar que foi colonizado duramente pelo, né? Tá colonizado, né? Yoshi está igual a Cidade Unidense Calma aí, né, também Ah, sim, ó Tem não, o Yoshi é desses, hein? Assim, caralho, quanto ninja Falando em ninja, em streaming, em Twitch Você viu a moça que foi banida Porque apareceu a filha dela em live? Ela acho que foi desbanida já Mas que loucura, né? É, tipo, porque... Ai, ai, ai Ai, o ninja tentou matar Filha da puta, desgraçado, maldito Mata todos os ninjas Ó, ele está aqui, ó Ele morreu Idiota Trouxa Trouxa Idiota Otário É, ô, Perpétuos Eu tenho um negócio com a skin de ninja Porque eu odeio ninja, né? Ah, é, aí teve uma menina que foi banida Para mostrar o cu Aí, ela começou há três dias Ela mostrou o cu É... Mas então O negócio é que, tipo Ela estava com a criança na stream Aí ela, tipo Saiu para pegar, tipo Alguma coisa na porta Na iFood, sabe? Na porta E Akins ficou sentadinho na cadeira E ela voltou E aí, tipo A Twitch falou, tipo Ah, não pode Criança fazer stream E baniu ela Ah, vai tomar no cu, né? Twitch, porra A Hippoglass Eu digo isso every time Hippoglass Que história é essa? Ah, não Olhei Não tem muito o que contar, não É um stream que literalmente Abriu o cu em live E foi banida só por três dias Você abriu o cu em live? Isso Você falou É um stream Que literalmente Eu abri o cu em live? Exatamente Caramba, gente O Yoshi está abrindo o cu em live Thiago Essa é a única informação Que eu sei Sai ninja Seu arrombado Meu Deus Me derrubaram Será que tem Que tinha uma skin de ninja Na season 1 Nunca mais ouvi ela Ah, eu vejo De vez em quando A skin ninja shiny Que é o ninja roxo Ninja roxo é o ninja da Twitch, eu acho Ui Adeus Passou? Ai, é que falam muito Que que outro Eu fico com preguiça Passei, passei Eu fui primeiro Eu fico com preguiça De ler as coisas Dito isso Várias vezes eu entro Por exemplo No DLC E eu leio tudo Que todo mundo conversou Nos últimos Cinco DLC cedilhas Sabe? Alguém aposta com o Ricardo O que é isso? Não precisa apostar com o Ricardo Eventualmente Ele vai apostar sozinho É isso aí É questão de tempo Não é questão de ser Ai, Corvo Nem dá pra acreditar 3G pro Natal, né? Vou comprar uns panetones Yoshi, eu vi um panetone Que eu quero muito comprar Tipo É um panetone individual É um panetone bites o nome Sei lá Bits Ah, que é Os pequenininhos É, e coberto de chocolate Eu quero muito Eu, assim Abri o iFood hoje Pra comprar ele Eu vou fazer isso mais pra de noite Eu vou Eu vou comprar uns panetones de prestígio Que eu vi Que eu Parece gostoso Aí tem tipo De prestígio de alpinio De chocolate ao leite Aí eu acho Que o prestígio parece mais gostoso Ó, Clarice está voltando Boa Eu voltei Boa, agora sim Agora vai Agora essa stream é alavanca Vou colocar a gente na home Que isso Você tava falando com a minha stream antes Era tão ruim Não, é porque assim Com a Clarice é um outro nível, né? Nossa, desculpa Temos que concordar Não, eu sei Eu nunca sou suficiente pra você, né, Yoshi? Caraca, gente Não briguem, por favor Tá bonitinha minha avó? Tá lisa? Tá, beleza? Tá bacana? Tá muito melhor Muito melhor E nosso time tá perdendo Que ódio Você fez, cara Você foi lá Desconectou o cabo do André? Basicamente Não, brincadeira Mas eu Enfim Ainda por que eu me distraí Eu desliguei o moldem Aí o Sushi e a Talice Estavam na cozinha Comendo os macabrons Que a gente ganhou de presente hoje, né? Ai, que gostoso Inclusive, novamente Obrigada, Eduardo Que enviou macabrons pra gente Depois veio um grupo no Telegram, Rafa Que eu mandei mensagem sobre isso lá E... E aí... Aí eu me distraí Tipo, eu desliguei o moldem Eles estavam na cozinha Eu fui falar com eles Eu voltei pro meu quarto Tava sem internet Eu falei Caralho, que merda Aí eu fui lá Aí o Sushi já tava na minha frente Indo no moldem E ele falou Tá desligado Eu falei Ah, é mesmo Foi mal E aí por isso que eu demorei também Caralho, mas passa Tudo na minha vida é uma saga Sabe? Eu vou desligar um moldem E eu... Eu vi uma epopeia Eu acho que é... É... Ai É Então, quando acabar nem aí Pode me convidar Que estou... 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 É... Pô, gente A gente pode aprender ainda, hein? Tipo... Eu sei, né? Eu tô fazendo o que eu posso Ai! Caralho, o azul é muito maldito Odeio, o azul Ah! Uh, a gente pegou esse Velho, você lembra que há muito tempo atrás Eu comentei que eu comprei umas camisetas Numa loja Que eu não sabia que ia chegar? Chegou hoje São boas? Mas o que... O que tinha chegado outro dia pra você? Que chegou a camiseta também outro dia Não, não foi camiseta Era um shampoo Ah, o shampoo que você comprou No cartão da sua namorada Eu comprei outro shampoo Eu comprei um shampoo Pra fazer que o cabelo crescer mais rápido Ah! Minha mãe me deu um shampoo desse Um kit completo Tem shampoo, condicionador, creme, óleo É... não sei o que Eu nunca usei Então, eu não peguei o condicionador Porque eu mal tenho o cabelo, né? Mas eu peguei o shampoo e um... Ah, Yoshi! Pra fazer o que eu crescer mais rápido Yoshi, pôs... Então, tudo bem, tudo bem Não vou falar nada Não vou falar nada Não vou falar nada Quem sou eu pra falar? Mas você tá muito mais bonitazinho, Yoshi Só isso Clarice foi desligar o moda E terminou em tabaté Isso É, basicamente O Rafa falou Quatro danos aqui é um euro Trabalhem seus assalhados sul-americanos Da primeira capela Pra que nos bichas europeias Posso comprar... As bichas europeias Posso comprar danos Com nossa moeda Que não é desvalorizada Sim A vida está em morte, Jim É... É, quem quiser... Eu faria de tudo, Jim Pra ir embora deste país Quem quiser... É... Quem quiser... Ver os macarons que eu pedi Eu quero Ah, você deve ter mandado Vai no meu Instagram Caraca de underline C-A-K-D-Y underline Que eu postei nos stories Ai, meu Deus Segura, Yoshi Segura Segura Muito gostosos Tá bom, obrigado, Yoshi Tô aqui, tô aqui Tô aqui Eita, eita Eu acho que é esse aqui Rafa, é esse Então vai, vai, vai Filho da puta Pinguim tentou me segurar Otário Filho da puta Pinguim tentou me segurar Pinguim tentou me segurar, Yoshi Toma cuidado Com esse arrombado ali Você acredita que hoje Um Papai Noé me derrubou? Eu tava jogando mais cedo Eu pensei por um momento, que? A Carice foi coisando um modo e apareceu o André e me derrubou. Falou, se a internet cair, você vai cair também. Aí me derrubou assim, entendeu? Esse André é foda, mano. Mas é isso, vão lá. Porque são belos macarons. Doce bonito, doce formoso. Ai, Carice, eu gosto muito de macarons. Muito, 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 muito. Direto, eu às vezes falo, ai meu Deus, hoje eu mereço. Aí eu compro uns macarons, assim. Olha, já pode comprar com a irmã do Eduardo, porque é profissional. Ela venceu, sabe aquele reality show do Gene teu, que seja doce? Carole, sério? Ela venceu um episódio. Porra, assim, assim. Porra, mas será que entrega aqui em casa? Acho que entrega, ele mora em Santo André, na real. Então, assim, eu não sei com quanto vai ser entrega. É, que o Santo André é mais pro sul. A gente tá no norte. Assim, bem mais pro sul. É, tipo, o Santo André... É, não sei, aí... Ele mandou entregar aqui, não sei se foi especial. Ou... Você foi, gente? É... Eu sou especial. Então, mas talvez ele envie. Se você falar que não é você e tal, você vai viver tudo demais. O André virou santo? Sim. Sim, não. O André já é um santo. O André matura todo dia. Tem que ser um santo pra maturar todo dia. Assim, não. E eu diria que até meio que o contrário. É. Não, que absurdo! Caraca, o André é um anjo. André é um anjo. O André aguenta a minha cabeça de pinball. Ai, como se a cabeça do André fosse... Meu Deus! O menino super são! Não. Não, não. Minha cabeça voa por lugares assim. Não, se dê... Se dê um mérito, Clarice. Porque... Porque... O André é um ser humano. Não, é. De fato. De fato. A Clarice... Parece que a Clarice não é um ser humano. É. Não! Mas o André é um ser humano, entendeu? O André... Porra. O Yoshi! O André não é bravo, não. O André... É bravo. O André é bravo... Não, não. E... Marrento... E bate em amigo gordo. Que isso? Sem por experiência própria. Tô falando aqui. Caraca, caraca. O... Você sabe que o Rafa tá mentindo, né? Que o André morde as gatas. Mas o Rafa tá mentindo. O André morde as gatas. Mas eu mordo as gatas também. Aí, o casal... Isso aí eu faço. É uma coisa que eu faço de vez em quando aqui é derrubar a Nina. Nossa, assim... Tipo, a Nina... A Nina tá deitada no sofá assim, sabe? Em forma de pãozinho. Aí eu fico fazendo carinho. É uma coitada. Essa gata sofre na mão do Yoshi, viu? Deixa eu te contar. É... Olha, a Shadows sofre muito na minha mão também. Ó, cuidado com esse ninja. Ninja tudo tem cara de traçar os traçoeiros. A Shadows é uma coitada. E hoje chegou o presente que meu pai mandou pra mim de Natal de aniversário. Ai, que lindo. Eu vi você tweetando. Eu fiquei muito emocionada. Chorei bastante. Ah... E estou muito feliz que eu ganhei o Arte da Fermentação. E eu queria há muito tempo esse livro. Quem é essa artista? É a ilustradora, ela? É a ilustradora. Ah, é claríssima sensada ruim pra mim. Fai, ele tá se tornando um só porra agora. Fai, o pior é que eu achei engraçado, Fio. Fai, o pior é que eu... Enquanto eu ria de sarcasmo eu fui achando engraçado. Ah, eu vou morrer! Ah, não. Vai Yoshi! Vai, Jari Yoshi. Ai, meu Deus, Yoshi, porra. Não, Yoshi. Tô bem feliz. Não, Yoshi! Será que eu deveria torcer pro Yoshi mesmo? Torce, porra. Coitado do Yoshi. Vocês maltratam muito o Yoshi. Foi só o Rafa indagar isso que eu perdi. Nossa, ainda tem dois macavons pra comer. Eu quero muito comer. Mas eu vou dividir com o André. Esse corte é muito bom. Mas por que você mexeria no saco do gato? Ô, Guilherme. O Guilherme falou ontem com muito esforço, cheguei numa final no hexágono e fui o primeiro a cair. Mas é assim que você chega na vitória. Cada vez um pouquinho mais longe. É, falta pouco, então. É. Opa, recebi o convite aqui, peraí. É assim. Também já foi a primeira a cair nessa fase umas 30 milhões de vezes. A gente tá nos três estágios de algum pokémon muito louco, sabe? É o ovo, a rena e vira um Papai Noel no final. É, é, é. Ai, Deus. Obrigado, Nicolau! Cara, que mexe num pokémon assim. Obrigado, Nicolau. Inclusive, não é o nome do Papai Noel? Ah, não. É Santa Claus. Não, é Nicolau! É Nicolau, é Nicolau. Nossa, Nicolau, eu sempre lembro da piada do Nicolau. Sim, sim. Por que Corris? Porque Ana Jesus, né? Tava lá com os, sei lá. Rafa, tu viu o novo videoclipe da Luísa Sonza? Eu não sei quem é a Luísa Sonza. É... É a ex do... do cara lá, comediante. Eu acho. O Whindersson Nunes? Isso. Nossa Senhora. Não, eu não vi não. Eu sei que as pessoas, isso é porque a internet, o Whindersson Nunes tem muito seguidor, né? Calma aí, gente. As pessoas são muito pirutas com o Whindersson Nunes, sabe? É. Deixa eu ver se eu tenho skin de duende. Hum. Ah. Ah, o Yoshi cancelou. É, foi eu que cancelei. Foi eu que cancelei rapidinho. Só pra ver se eu tenho skin de duende. Tá bom. Pra a gente ficar com o miradinho. Mas, é... Eu tenho zero opinião sobre o Whindersson Nunes. Não, então. Mas é porque, tipo, o Whindersson Nunes, sei lá, ele se separou, né? Da, 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 da Luísa. E aí, ela ficou com outro cara. E aí, todo mundo fica chamando ele de corno por causa disso. Tipo, ele não... As pessoas não se aguentam. Ele não pode postar nada, que é, tipo, 50% dos comentários, ah, o corno, o corno. Tipo, ela se separou dele. Uma outra pessoa. Sim, ela, tipo, seria vindo, gente. É, mas agora, entendeu? Ela não podia ficar mais com ninguém, se não. Ele é corno. Entendeu? Assim, louca. Que merda, cara. Que cocô gigante. É. Ser famoso é foda. Não tem nenhum skin que os braços são branco, não? Tem um aí. É só você botar branco da cor, da cor principal. Aí você bota sem cor. Yoshi. Você pode botar, sabe o quê? Marrom. Não, Yoshi. Porque aí vai ser, tipo, o galho da árvore, entendeu? É, mas é porque aí a cara, ah, não, a cara não vai ficar marrom. É verdade. Ah, não, a cara é outra coisa, é verdade. Bota marronzinho. Ah, agora já era, mas tudo bem. Já foi. É, mas o Lorde contou no Joga BD que rolou outra larica. Ah, é verdade. O que o Lorde contou é que o seguinte, é verdade. O atual dela ficava comentando nas fotos do... É. Ficava comentando nas fotos do Instagram deles, assim, tipo, meu casal, meu casal, blá blá blá. Sim. Ah, mas gente, para, que coisa de... Que coisa de entrar sério, sei lá. Ah, que coisa de vizinha fofoqueira, sabe? É. É assim, deixa os caras, se tiver traído ou não. Se eles focaram no não, deixa ele, ué. Que diferença faz na vida das pessoas que estão comentando, sabe? É que, tipo, se ele for o corno, ele foi a vítima, por que você vai zoar ele? Mas é, você viu o corno? O corno é isso, sabe? Só as duas vezes. Não zoa ninguém não, gente. Não, não zoa. Fica de boa aí, gente, porra. Fica de boa. É, zoa o ninja, o Felipe Neto, esse pessoal. Ah, Yoshi, por que você não gosta do ninja? Conta aí. Ele é super misócio, você não sabia? Super. É verdade, o Yoshi tem razão. agora que ele falou. Porra, agora eu gastei duas coroas, Yoshi, porra. Já era. Hum. É, não, tem até uns... Conta aí pra quem não sabe. Tem até uma... Tem vários clipes dele falando que não quero mulher na minha live, que mulher é muito dramática, sabe? É. Falando coisas nesse nível. Não joga com mulher também, porque mulher... Não gosta de jogar com mulher, sabe? Quando ele... Tem vários clipes dele e quando ele encontra mulher em algum jogo ele fica xingando. Caralho. Então, ele tá vendo babaca, como... Caraca, só tem ninja, que inferno. Caraca, que lixo. A gente falando... É o mal maior que tá se espalhando. Meu Deus do céu. É o próprio... O próprio coronavírus, essa porra. Mas de tu ir, gente, essa skin foi gerada através de doação, então... Então, ele doou um milhão de reais, né? Não podia ser doção de alguém legal, né? Fazer a visibilidade pra gente legal. Ah, eu queria ter vindo aqui pra cima, que saco, não consegui. Ah! O MyBook incentiva mais empresas a fazer isso. A fazer um ninja. Mas só uma babaca vai ganhar visibilidade, mas não tem ainda. Que custo. Ia ser isso ou uma empresa de pornô, não é? De BD. Não, não, não. A de pornô eu tava muito na frente do BD já. Não, não. É, era? Caraca, como é que ia ser a skin do BD? Imagina. Ia ser uma privadinha, ai. Mentira. Sério? Não, não, não. Não, não tem. A gente não tem informações. Ah, tá. Sei lá. Rafa, era uma empresa que fazia jogo rentar em flash. Que tinha dado um papo de teatro. Era jogo rentar? Era jogo rentar em flash. Ah, ok. Ah! Acho que eu prefiro jogo rentar em flash do que o ninja, viu? Nossa senhora! Caraca, eu tô acompanhando um boneco de neve. Eu também, ele bateu no goleiro ali e saiu voando. Ele foi catapultado tipo na horizontal assim, na vertical, sabe? Ele foi pro lado eternamente, coitado. É, eu também preferia a empresa de jogo rentar do que o ninja. O Kikoto perguntou. E o Saideira Especial Flash? Olha só. O Kikoto, o Saideira Especial Flash? Eu não sei. Mas sabe o que eu sei? Que esse Saideira dessa semana vai ser muito especial. Eu acho. Talvez seja sábado. Não sei. Quem pode saber? Eu que não sei. Eu também não sei não, viu, amigo? Você joga habilidade mais presa. Até pra gente. É. Vai ser sub-day. Joga habilidade. Cada sub aumenta 30 minutos. Que é pra ficar... Impossível. Ah, você que é bolinho de mosca. Os sapos adoram ele. Caraca, bolinho de mosca. Amei o Nick. Tem um Nick muito criativo. E o Macaco Zequinha? Será que ele se encontra? Saudades do Macaco Zequinha. Eu descobri a identidade dos Macaco Zequinha. Dos? Só tinha um. Não, dois Macaco Zequinha. Não, peraí. Não, peraí. Quem que é? O Macaco Zequinha é o Kleber Paz. Ah, mentira. É. Não é uma pessoa chamada Macaco Zequinha. Não, não é. Eu lembro que ele fez a conta na hora, mas... Ah, que da hora. Não ia fazer ideia que era o Kleber. Que... É louco que... eu lembro quando teve aquela briga dele com o Primo, vocês lembram? Oi? O Kleber Guerra. Ah, para. É, a briga de... Caraca, eu vou meleomão vem pra isso. Caraca. Caraca, eu tô indo muito mal. Assim, eu acho mais divertido jogar em live, né? Mas eu vou muito pior em live, nossa senhora. é, eu também. Conversa, né? É, não. todo jogo que eu jogo em live, eu jogo 15 vezes pior. Sim, sim. Meu déficit de atenção autodiagnosticado grita quando eu jogo em live. É o pior... Peixinho! É o pior... Eu não jogar LOL em live. Eu jogo muito mal e LOL é muito competitivo, eu fico... É, porra, imagina. Nossa, eu me livre jogar LOL em live. Ou você é muito competitivo, Yoshi? Ah, não. Quase, boas? Não, é não. O Yoshi é muito competitivo, vou falar aqui pra vocês, viu? Ah, mas é tipo... Aqui exclusivo, o Yoshi é muito competitivo. Tipo, eu não dou hate, eu não sei. O Yoshi é muito competitivo. Caraca, que cheiro delicioso esse macarão. Por que que pariu? Macarão? Macarão? Quer um pokémon agora? Macarão? Maconha! Maconha! É aquele que quebra o teclado, né? Sim, é, no cu. Eu sou do tipo que eu xingo a pessoa, mas, tipo, não em live, sabe? Tipo, não no chat, xingo pra mim mesmo. O Yoshi tá competindo pra ser menos competitivo. Esse é o nível. Ó, o Yoshi, não quero falar não, mas a gente perdeu o último controle da TV aqui de casa pro cubo do Yoshi. Quê? Meu Deus, como assim? Que mentira! Por favor. Você lembra do vídeo, Yoshi, do moço que é puto? Lembro. Que pagou a conta de Warcraft dele, alguma coisa. aí, ó. O Rafa é competitivo. O Rafa é do tipo que dá reskits que tu tá perdendo. Assim, não. Eu dou reskits porque eu sou... Nossa, assim, eu tô muito ruim. Eu acho que eu sou zero competitiva. Não, você é ninja arrombado. Vai, vai. Ai, caramba, também. Tô te acompanhando. Ih, Clarice, sinto muito por você me acompanhar. É, porque a gente tá perdendo muito. O time azul tá muito ruim. Eu tô vendo, mas tudo bem, gente. Olha esse moço que é o moço ruim, sabe? Para. Ah! Boa, Yoshi. Ô, Rafa, o nariz que você tava dizendo não é dessa escuta, não? É, é assim, eu falei. Rafa, você vai participar da reclamação que eu vou ter hoje, né? Vou, vou, claro. Vai ser bem legal, eu tô bem ansioso. Você assistiu? Assisti. Gostei bastante, Clarice. Eu gostei bastante também, viu? Só que, Clarice, aí eu fui assistir as histórias subsequentes e eu não gostei. Assisti meia hora e não consegui mais assistir nada. Ah, sério? Ai, que triste. É, eu preciso me esforçar mais porque eu quero. Só que, só que, nossa, é tão broxante perto do quão legal foi o que eu assisti antes. Vocês podem falar sobre o que é ou vocês vão perguntar sobre o prêmio? Não, pode, já sabe? É, não, quem sabe, sabe, quem não sabe, não sabe. Eu acho que é isso aí. Ah, ok. É, então, foi bom você falar isso porque eu tô querendo assistir também. É, eu baixei a dica do, a dica do Tengu, né? a tal compilação lá. Sei, sei. Ah! Agora o Yoshi entendeu. Bem, vamos sair. Sim, perdemos. Rafa, assistiu o Nanatsu no Taizai, que é o... Obrigado, Delita, MBB, obrigado. Obrigado. É, mas então, eu quero muito, muito assistir mais alguma coisa no universo, sabe? Ai... Assistir o original e tal. Então, eu quero, e essa compilação, ela conta a história toda do original, inclusive ela é, acho que, com as coisas do original, feita, sabe? Sei, sei. Eu acho que deve ser oficial, eu não sei, provavelmente é. só que... Nossa! É, sei lá, é fraco. Mas o comecinho, o comecinho é muito fraco. Fora que o protagonista, o protagonista é um bosta. Que moço chato, viu? Deixa eu dar o... Obrigado, Arrimor Gato! Eles iam fazer o Reject Ganda, né? Só que eles estavam assistindo assim, nossa, isso aqui tá muito ruim, vamos ver anime bom? A gente gostou hoje. E Nanata é do Taizai. Caralho, nem fala isso. O próximo Reject é de 7 Dead. Mas então, Rafa, eu tava pretendendo assistir o original, né? E aí, eu meio que também entrei ontem, quando acabei de assistir, eu entrei na pira de ficar vendo o vídeo de, tipo, por onde começar, compreendo a timeline, coisa assim, né? E aí, realmente, a maioria das pessoas diz que o original sofre dos problemas da época, né? De como era a estrutura na época. Então, eu acho que o filme, o filme... Pra isso, assim. Essas compilações que o Tingo falou, que são três filmes, eles ajudam. Porque... Porque eu acho que ele é cortado essa estrutura episódica, sabe? Eles devem cortar toda a enrolação. Na verdade, são só três filmes que resumem sei lá quantos mil episódios. sabe? Sei. É, mas... É, não sei. Eu sempre sinto que eu vou perder alguma coisa se eu assistir compilação. Eu gosto de assistir tudo. Ah, mas sei lá. Se o Tengu, que é um grande fã, sugeriu... É um grande connoisseur. É, um grande connoisseur. Um grande sommelier. Eu confio nele. Mas é... É, não, de fato. Eles vão fazer o reject, né? Ô, Rios, pode falar spoiler. Não, mas eu não sei. Não, de altura. É, é. Não pode saber. Aterrolau a assistição no Discord? Assistição, gostaram, né? Da minha invenção. É, nem o logismo que chama. E será que é que o Tengu recomendou e recomendou ver o resumo pra entender a timeline? Ué, pode ser qualquer coisa, Yoshi? É, de fato. De fato, pode ser qualquer coisa. Ô Yoshi, ele é foda de mim. Mas tudo bem, as pessoas já sabiam, não é como se fosse uma informação vazada aqui. Já sou um bem. Já sou um bem. Não, o chat já tava falando que era, cara. Não, não tava nada. Mas eu adorei. Eu adorei, assim. Também, também gostei bastantão mesmo. Ahn. Cara, isso tinha que dizer que eu tenho preconceito com o robô gigante. Só por isso que eu não assisti. É, e é louco que ele tem uma tatuagem de Tengu em topo. Opa, Clarice. É, e tão bonito de robô gigante. É verdade. Um robô maneiro, assim. Ah, Yoshi, eu adito isso, tem tipo, tem tipo, 30 minutos de robô gigante todos os episódios juntos, assim. É muito pouco. O foco não é robô gigante. O foco é política, é... Todo mundo sendo escroto, ninguém tem razão porque é guerra e ninguém tem muita razão. Isso, isso. É, o foco são horrores da guerra, basicamente. crime de guerra. Isso. É crime que ocorre, não vai acontecer. Assim, se tem algo que acontece ali, é crime de guerra, eu vou te contar, viu? É. Mas, enfim, se ainda não assistiram, assistam pra poder ouvir de modo apropriado o rejeque. Assistam! É... Gundam, The Origin, no Crunchyroll. Uou. Ed, hashtag Ed, hashtag publi. Gundam é like free? Não, Gundam não é like free, gente. Gundam, The Origin. É dele que a gente vai falar, é o mortívoro. É do ano passado, ele, né, Clarice? Do ano passado, é. E é um anime muito bonito, muito, muito, muito bonito. Isso, é o The Origin, Adventure of Red Combat. É bonito mesmo. Carice, aí você vai ver o filme que a animação de 79 é tão triste. E, pô, eu sei que eu tava vendo nos vídeos, né, que teve uma produção super conturbada, assim, enfim, né. Não, tipo, eu vou... Coitado. Mas eu... Esse The Origin é muito bonito, muito, muito bonito. Foi Gundam que tirou... Que tirou... O Brasil do mapa? Não, esse foi Digimon. Caraca, teve isso, eu nem lembrava. Teve, Digimon recente, Digimon de agora. Caraca, que merda. Ele tirou o Brasil no mapa, tipo, não tem Brasil. E logo o Brasil, tipo, o Japão costuma gostar tanto, assim, do Brasil, né? Mas eu acho que pode ter motivo na história. Não tem motivo na história, Yoshi, não tem. Você sabe. Mas como assim se tem personagem brasileiro em Digimon, sabe? Tipo... Mas não tem nesse reboot, uai, pronto. Mas esse reboot é continuação, da história. Não é continuação, é reboot. Que isso, caca? Eu não faço ideia do que eu estou falando, mas agora é a hora de ter perdido, né? Tá tendo um reboot... Eu vou dar na minha salvação aqui. Tá tendo um reboot do Digimon original, Clarice, do que passava na Globo. Pode crer, tinha esquecido, pode crer, pode crer. Eu tava confundindo com aqueles filmes que saíram, que era continuação. Caralho, eu tô vendo o que tá passando agora, agora, nesse momento que a gente tá falando, tá passando o episódio. Caralho, que eu voei alto aqui. É porque esse filme ainda sai, tipo, saiu... Eu não sei se ainda sai, né? Mas saiu durante vários anos. Não, o Digimon Tri, não, já acabou, faz muito tempo. O Digimon Tri legal? É, o Moçolano, na verdade é o Bozo que tá tirando o Brasil de tudo, deve ser mesmo. Ninguém mais quer ter nada a ver com o Brasil. É tipo Steven Universe que tirou a Rússia. A Rússia, é, do mapa. Você lembra disso, Clarice? Lembro. Eu quero um PowerPoint do Tengu falando. Obrigado, vamos ter isso. Obrigada, muito obrigada. É importante. Que significou realmente PowerPoint, não foi papo reto. É porque papo reto tem RT, é PPRT. Papo reto. Digimon é Brasil Free. Assim, eu queria ser Brasil Free, eu queria um Brasil Free. Obrigado, Crotalus93, um beijo. Smack. o Luka está em reunião, Yoshi. Tá. Não, reunião não, está conversando com o meu amigo. Tô ouvindo ele também. Manda um beijo e um abraço pra ele. Manda um beijo e um abraço pra ele, Yoshi. Eu odeio essa fase. Não, eu não odeio, Clarice. Eu odeio, essa fase é horrível. O ódio. Essa fase é abominável. Tá nem tanto, mas ela é muito chata. Essa fase é legal. Ela é muito chata. E porra, duas facas de cair no ar em seguida, assim. É. Ah, nossa, eu pensei que eu não tinha ido, socorro, que vergonha. Que vergonha, era o meu apelido no colégio. Ai, filho da puta ninja, eu odeio todos os ninjas. Filho da... Ah, consegui. Ah, ah, tá tão perto e tão longe ao mesmo tempo. Perto? eu tô com um só. Não, o aro tava perto e longe ao mesmo tempo. Eu tô bem longe também ainda. Ah, tinha um aro. Caraca, só bifo da puta. Ai, eu não peguei. Nossa, eu demorei 30 anos pra pegar um aro. Parabéns. Passei! Não, não passei! Ai, que ódio! Ai, que ódio. Ai, que ódio. Nossa, eu tô muito mal. Eu tô muito mal. Eu tô mal também, eu tô 3 de 6 ainda. Eu tô 1! Ah, não. Inferno. Tudo que eu pegava é um ninja antes e pega, que ódio. É, misógeno, eu odeio a mulheres e o Rafa. Eu odeio a mulheres e gays. É. Ah, sim, ele deve odiar gay, ele deve odiar gay sim. É, porque... É pra odiar mulher, eu odeio a gay também. Ah, deixa eu falar, qual é isso? Tem uma coisa que hétero é, é falso. Falei eu, pra minha amiga hétera. É que você fala de homem hétero, né? Geralmente, quando as pessoas falam hétero, elas resumem a experiência hétero a ser homem, assim, sabe? É porque homem hétero é uma desgraça. Ah! Nossa, eu vou perder, eu vou perder muito. Não, são poucas pessoas que se classificaram, relaxa. Até agora. Ai, meu Deus, mentira. Nossa, tinha um segredo e o outro, eu não vi. Ai, tem ali, tem ali, tem ali, tem ali, tem ali. Ah, você, é o Yoshi aqui. Porra, você tá com quanto, Yoshi? Você tá com quanto? Porra, passou sem nem me ouvir, que droga. Ah, o Yoshi deve ter, sei lá, tampado... Se mutado, né? Pô, eu ia pedir pra ele me deixar passar ali, se ele tivesse mais do que eu. A heterofobia é inevitável. É. Não, vou te falar, viu? Ontem eu tava conversando com uma pessoa. Uma pessoa, gostei do... Eu tava conversando com uma pessoa gay. Ah. Né? E, basicamente, como os amigos letras dela são escrotos com ela, depois que ele se assumiu gay, assim. Puts, que merda. Assim, e é escroto... Mas os amigos homens, né? Ai, meu Deus, é um amigo, desculpa, peraí, desculpa, Rafa. Boa, Clarice, boa. Fala, fala, perdão. Não é, tipo, que tipo, e eu acho que é aquela homofobia enrustida, sabe? Tipo, eles estão sendo escrotos. Porque eles foram ensinados desde sempre a serem escrotos. Não, não só isso, mas eles são escrotos, não diretamente, assim, sabe? Entendi, entendi, entendi. Eles começaram a tratar essa pessoa mal, começaram a tratar de outra maneira. Sei, sei, sei. Entendeu? Sei, que merda, puta que pariu, coitado. Isso, ser escroto nas pequenas coisas, é aquelas microagressões diárias. Sei. Nossa, que triste. Nossa, o Sancigolo falou que o tópico tá incrível, aproveitando que você tá em live. Obrigada, eu tô esquecendo de ler o chat, mas muito obrigada. Mas, coitado, é uma merda, né? É uma merda. É, não tem nem o que dizer, além de, é uma merda, porque, porque é uma merda. Eu não consigo nem imaginar como deve ser larra pesada, você... Não, não, sério, esses amigos dele estavam fazendo gaslightning com ele. Nossa, que horror. Assim, que é bem coisa de hominhete, tudo mesmo, né? Que horror. Horro, horrível. Triste. Eu espero que essa pessoa arrume amigos melhores, pelo menos. Eu espero também. Porque, dureza. É. Ai, quase que eu morri. Assim, eu queria agradecer, fazer um parênteses aqui, quem me deu a dica de ficar dando barrigada aqui nas bolas. barrigada na reposta. Porque é muito boa essa dica. Ai, de nada. Foi você? Fui. Ah, valeu. É muito boa mesmo. Ah, o Yoshi vai passar? Yoshi, não. Não, eu não vi, meu Deus. Tinha muita gente na alinha, tinha gato esperando. Que vacilo. Eu tava achando que eu ia conseguir chegar. Que mancada. Eu acho que é a final, só passaram oito. Por isso passaram pouquíssimas pessoas. Uhum, uhum. Nossa, que mancada. Questão de Gaslight, perguntou um notinho. Clarice, ajuda a explicar. É, Gaslight é basicamente quando você... É uma técnica de manipulação. É uma tática. É uma tática de manipulação. Que você meio que faz a pessoa acreditar que ela tá falando doida ou que ela tá falando coisas que não fazem sentido. E na verdade, a melhor maneira de explicar esse termo é explicar de onde ele veio ou de onde dizem que ele veio. Que é de um conto ou alguma coisa assim sobre um homem que toda noite ele apagava o lampião um pouco e a mulher perguntava. Caramba, o lampião tá mais fraco, né? E ele falava. Não, tá igual a sempre. E ele toda noite deixava o lampião um pouquinho mais fraco e sempre que a mulher perguntava se ele tava mais fraco ele negava. Então, isso é um Gaslight. Pronto. Vai, fala, Rafa. É tipo, se juntar pra falar pra pessoa lembra quando você falou isso, quando você falou aquilo, blá 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 e a pessoa nunca falou isso nem aquilo. Sim. É, é pra falar ali bem. É tipo, é quando você faz a pessoa achar que tá ficando doida que tá perdendo a sanidade. É, não, tipo, você faz a pessoa se duvidar dela mesmo, duvidar, se você ficar minando a saúde mental da pessoa com... O Guilherme Pimenta deu uma informação correta, muito obrigada, que é um filme chamado que é um filme chamado Gav's Light. Então é isso, que vale a pena ver até hoje, de 40 anos, não, é da década de 40 e que vale a pena ver até hoje. Você sabe que 40 anos atrás é tipo, anos 80. que horror, né? É de 40 anos até hoje, poderia ser também, né? Mas, mas de fato eu lembrava que era uma coisa mais antiga. Mas, muito obrigada, Guilherme. Perguntaram aqui, Rafael, tu não acha que a nossa língua portuguesa é um tanto quanto machista? Ah, ela usa, por exemplo, o pronome masculino como o pronome geral, assim, né? Tipo, ah, se tem 99 mulheres e um homem na sala, você fala eles. É. Mas, eu também acho, mas você acha que todo idioma, meio que só, eu não sou a língua. nem nada. Tem várias coisas no inglês que são gênero neutro, que é até mais fácil. Sim, mas, tanto é que essa é uma das maiores dificuldades, eu acho, de quem, de, né, falantes de línguas anglo-saxônicas, quando aprendem a falar português. tipo, por que cadeira tem gênero? Por que as coisas tem gênero? Alemão também sofre muito disso, assim, de ficar, mas porra, por que é a cadeira e, sei lá, o computador? não sei, tipo, alguém disse que é, amigo. É, né? O Corvo de Cartola falou, eu acho que o latim é neutro, não me citem nisso. bem, eu nunca vi cachorro machismo, entendeu? Inclusive, falando em idioma, falando em português, você viu a thread dos portugueses futos com o... Parabenizar! Muito bom, muito bom. Mas, assim, apesar dos pesares, assim, eu posso, posso criticar esse aspecto de algumas maneiras, mas eu adoro como o português de Portugal, ou melhor, como os portugueses defendem a língua portuguesa, sabe? Eu acho que tem seu charme. Eu acho engraçado que eles realmente se recusam a falar a palavra estrangeirista. mais ou menos, né? Mais ou menos o quê? Que eles se recusam? Parabéns, Rafa! Me parabeniza aí, Clarice! Canto parabéns, digo parabunda, vamos parabéns, digo parabunda. Liga pro Ricardo. Ah, não, é tipo, eu quero deixar bem claro, eu não concordo com a maneira que eles estavam falando ali naquela thread, assim, mas português, como o português defende o próprio idioma, eu acho eu acho muito engraçado, não é bem a palavra, mas eu tenho um apreço. Ué, o Yoshi desistiu, né? Cadê o Yoshi? Ele abandonou a gente. Pera, eu quero ver quantas pessoas acharam que eu ia ganhar ou não, vamos lá. Ó, nossa! Olha a nossa! Ah, ele vai almoçar, tá bom, vamos jogar então. Ó, foram apostados dois mil franguinhos que a gente ia ganhar uma coroa e só 370 que a gente não ia ganhar. Olha aí. Então, Rafa, obrigado, gente. Obrigada. Ai, Yoshi, que triste, hein? Ô, meu Deus. Viu, ele tava em reunião mesmo. É, eles têm maior preconceito, e não todos, né? Também acho que isso é meio que uma minoria que a gente acaba destacando o preconceito com brasileiro. se eu fosse português e eu soubesse o quanto o quanto brasileiro saconeou por anos, fez piada com anos com portugueses, assim, tipo... É que a gente fez isso é a... não confunda a violência do... Ah, não confunda a reação do primeiro com a violência. Obrigada, obrigada. Tá bom, tá bom, tá bom. Gente, a gente tá no nosso direito de tirar sarro deles, mas dito isso... Carice, 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 você tá corretíssima. Obrigada, obrigada. Mas, assim, dito isso, eu amo Portugal. Assim, eu amo Portugal, de verdade. Eu moraria fácil, tipo, no Lisboa. Fácil, fácil. Ah, eu também. Assim, hoje em dia não é tão difícil dizer isso, porque acho que eu moraria em qualquer buraco nesse planeta que eu moro no Brasil. De verdade, de verdade. Ah, tem um bueiro aqui no... em Ohio, numa cidade em Ohio pra você morar. Quer? Quero. Tô indo. Obrigado, Ritsan. Obrigado. E o seu first é muito lindo, Ritsan. Nunca perca ele. Qualquer lugar que não seja o Brasil ou a Rússia. Pois é, eu não quero morar na Rússia também. É, a Rússia também não. Assim, ok. A Rússia também. Eu gostaria de não morar em nenhum país em que ser homossexual é punido com morte, né? Sim. Ou que você, tipo, se você é mulher e falou não pro marido, você pode morrer, sabe? Isso, sim. Então, assim, realmente a Rússia é... Eu adoro, eu odeio a Rússia, assim, com todas as minhas forças. É, e com razão, né? Com razão. Assim, é, assim, dito isso também, vamos fazer um disclaimer, odeio a... O governo! É, exato, é, é, porque, né? Dito isso! Ah, xenofobia com não sei o que, mas é um assunto sério, assim, né? Xenofobia... A gente sabe os males que traz, então... Enfim, acho também que as pessoas entendem, né? Não preciso ficar fazendo disclaimer. Mas eu faço ainda assim. É importante. Ah, fala aí, Rafa. O moço, eu não moraria em nenhum país da Ásia. Nossa, moraria... É, assim, vamos colocar numa bolha de que, ah, se você mudasse pra esse país, você automaticamente, sei lá, aprendeu idioma e tudo mais. Porque, realmente, eu não moraria, sei lá, na Coreia do Sul, porque eu não sei coreano. Mas, assim, se eu automaticamente soubesse coreano, eu iria pra Coreia do Sul morar? Eu iria. Não nego, não. Eu não sei. Lá, por exemplo, não é permitido casamento gay. Ou é, foi esses dias? Não lembro. Eu acho que já é, sim. Não sei. Agora, realmente, não sei. Agora, se for um negócio sério, eu não sei. Então, eu posso mudar minha opinião em breve. Ah, sim. Um lugar que gostaria muito de morar. É, Nova Zelândia, por exemplo. Nova Zelândia, eu morava fácil. É, Austrália. Gosto da Austrália. Você sabia que eu tenho um amiguinho virtual da Austrália? Ai, que bonito. É. E se conhecendo o Leste FM. Obrigado, Ika. Há muitos anos atrás, já. Obrigado, Icaromelo. Obrigado, Icaromelo. É, mas, então, também dito isso, por exemplo, eu sei que estrangeiro no Japão é super maltratado, assim, sabe? Sim, sim. E aí, eu fico meio, realmente, né? É difícil, né? É, não, Galvinho tá certo. Ele falou, eu seria visto como bandido na boa Coreia. Acho que de boa na Coreia. Ele falou, eu tenho muita tatuagem e ainda sou negro. Putz, é. É foda, né? Tipo, no Japão, tatuagem é um puta tabu. Dito isso, talvez seja mais tabu pra um nativo do que pra um estrangeiro. Sim, é. Eu acho que, hoje em dia, de modo geral, eles já compreendem quando eles veem um estrangeiro. A gente até comentou isso numa outra live, mas ainda assim, tem muitos locais que mesmo estrangeiro não pode entrar se tiver tatuagem. É, é. O moço, na Nova Zelândia, tem preconceito com brasileiro, até não sei. Mas, sim, em todo lugar do mundo tem preconceito com brasileiro, né? Principalmente agora. em que o mundo todo olha pro Brasil o tempo todo porque a gente tá fazendo merda o tempo inteiro no governo, o tempo todo a notícia no mundo todo o quanto o Brasil é um cocô gigantesco no lugar de um país. Ah, não. É, tudo bem, tudo bem, tudo bem. É a primeira conexão do dia. Tudo bem, tudo bem. Do dia não, né? Mas, tipo, dessa leva. E a gente voltou? Não. Não sei, tinha ouvido do Yoshi. Ah, você saiu? Obrigada, Rafa. Muito gentil da sua parte. É sair. Abre a janela pra melhorar. Pra botar a cara no sol que não tem. Não, é que tá... Não tem sol aqui. Não, não sei. É que tá abafado. Tá muito abafado. Não acredito que o Brasil pode se recuperar? Não. Acho que vai demorar muitos anos pro Brasil se recuperar. É isso que eu ia falar. Ainda vai demorar um tempo. É, assim, é fácil. se recuperar, né? Não, eu acho que sim. Eu acho que sim, mas ainda demora. Oi, Clarice. Oi, Clarice. Olá, olá, olá. Eu mandei ainda agora um beijo e um abraço pra você. Eu tô mandando agora outro. Ela mandou outro beijo e outro abraço pra você, amor. Um beijo e um abraço, Clarice. Ah. Legal demais. Ah, você é fofo também. Ele falou que você é fofo e que um dia a gente vai se conhecer e vai comer comida coreana. É isso que eu ia falar agora. É isso. É. Eu quero... Eu não ia falar que eu fiz o que é muito comida coreana. O bolinho de mosca falou meu casal quer comer um de nós dois, amor. Olha os dois. Olha os dois, ai. Vem, bolinho. Mas eu ia falar isso agora que é uma hora do micróbio do caralho ir embora. Nossa, sim. Pelo amor de Deus, Clarice. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. A sua Alexa, ela tava piscando verde. Ela recebeu a notificação. Ela acabou de piscar verde. Sim, elas estão conectadas, né, amor? Não estão. Eu não conectei. Não, é aquela hora que eu botei no celular. Elas estão todas na minha mesma conta. Por que você tá fazendo isso? O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Elas estão todas na mesma conta, amor. A Amazon. Quem tá te ligando? Oi? Quem tá te ligando? Ah, o Ricardo, deve ser. Eu tentei atender e não funcionar. Ô, Clarice. Oi. O Luca me deu de... de Natal uma Alexa. Ah, eu vi. Eu vi o história... O história não. O vídeo sem graça que você fez, tá, Rafa? Foi pra ser um repeteco. Caraca, e eu fiquei, tipo... Eu fiquei muito confusa. Fiquei muito confusa. Foi meu gaslighting acidental. É, sei. Ele te deu uma Alexa. E aí, dá pra você ligar de Alexa pra Alexa, né? Ah. E aí, tem, tipo, os contatos meus que tem Alexa. E tá lá, Ricardo Regis. Eu quero muito ligar pro Ricardo qualquer dia desses. Ah, meu Deus do céu. Ligar, mas eu não sei que horas, assim, daqui a ser o Ligo de Madrugada. Não sei que horas. Ai, que mancada. Ligo de Madrugada não. Coitado do Ricardo. Meu medo é coronar no Game Plus. Coitado do Ricardo. A Alexa, ela toca despacito, assim. Nossa. Por que que você usa a Alexa, Rafa? Ai, Clarice, eu fico achando coisas pra usar ela, sabe? Entendi. Desculpa, eu não sei. É, mas é muito legal você falar, tipo, assim. Ai. Alexa, toque Frozen 2 no Spotify. Ai, ela pega e começa a tocar o álbum no Frozen 2, sabe? Bem gostoso. Entendi. Parece ser legal, parece ser legal. É legal. Quando você tem uma casa toda integrada, deve ser mais legal ainda. É, então, por exemplo. Alexa, liga as luzes. Aí ela liga. Ó, eu vou... Ela começou a tocar, né? Ela ouviu como eu vou tocar. Ah! Eu quero muito comprar uma luz pro quarto, sabe? Sei. Pra poder... Alexa, apague as luzes do quarto. Eu te dei uma. Mas você me deu uma... você deixou na sua casa e tá três meses lá. Mas é sua já. Mas essa que você me deu eu quero usar aqui no estúdio. Mas eu vou... A minha aqui. É porque não tem coisa, né? Hã? Não tem tomada. Não, por que você não coloca ela ali? Ali, ó. Aqui? Não é. Aqui? Mas ela ia ficar muito escura porque essa luz é bem clara. Você quer colocar outra ali pra quê? No quarto? Ah, no quarto você quer colocar? Você quer colocar uma no quarto pra eu poder falar pra Alexa desligar as luzes quando eu tiver com sono ou... Então... Alexa, me abraça. Você quer duas. É, eu vou comprar mais uma. e uma pro quarto. É, eu vou comprar uma pro quarto. Eu já comprei outra. Não comprou, não? Tomei de comprar. Mentiroso. Para de vez. Não comprei. Não comprou, bebê. Para. Eu vou comprar agora. Não, amor. Não precisa. Não precisa. Não precisa. Só precisa trocar a lâmpada? Só, só trocar a lâmpada. A lâmpada, ela já é toda inteligente. É, tem que ser aquela lâmpada inteligente, né, gente? Sim. Não vai comprar uma lâmpada no mercado ou sei lá onde vende lâmpada. É. Alexa, troca as lâmpadas dela. É, pior que essa lâmpada é mó boa, né? Ah, é porque ela tem várias cores, né? É, eu queria comprar aqui pro quarto. Se bem que eu gosto tanto da luzinha amarela, sabe? Que eu nem sei se valeria a pena pra... Mas aí você pode falar, Alexa, deixa as luzes amarelas. Não, mas eu gosto daquela, tipo... Ai, como é que chama? Casa de vó, mentira. Ó, essa é... Mas essas luzes são muito boas pra quarto, sabia? Sei, é, sei. Porque elas não te deixam muito desperto, né? Não, quando volta e meia eu... Eu tento fazer isso sempre, na real. Eu tenho que lembrar. Eu deixo o quarto só com as luzes apagadas e só duas luzes amarelas ligadas. Uma atrás de mim, uma na frente, aqui no computador. Eu sinto sono, assim... O sono vem, sabe? É incrível. Eu vou dormir muito mais tranquila. Aquelas que ficam no aranja. É, você sabe como que é? É uma lâmpada que o André usa na caverninha dele? Ah, sim. Que é de filamento, sabe? Dito isso. Eu não lembro de ver aquela caverninha com luz nenhuma vez, porque é muito escuro a caverninha. Ah, você nunca viu o live do André, então? Porque quando ele faz live, ele liga. Não, mas ele liga, mas é muito escuro a luz, né? É muito escuro. Ah, mas dá pra saber como é que é a luz, sabe? Mas enfim... É estilo? Isso, é. Eu acho que o Yoshi acabou de falar. Oi, Yoshi. Oi. Clays, fazer uma pergunta séria pra ti. Faz. Você dança com as gatas? Assim, às vezes você pega ela no colo e dá uma dançadinha. Danço, danço. Tipo, eu não sei se eu poderia chamar de dançar, mas eu, tipo, eu pego, às vezes eu fico girando, eu fico, tipo... Como é que faz, tipo, fazendo upa, assim, sabe? Só assim, jogar as gatas. Assim, é. Eu não sei se eu poderia chamar de dançar, porque elas estão gritando de desespero, emberranhando. Inclusive... Quando você fala, pega as gatas e fica girando, eu imagino você colocando elas pra cima e virando elas, assim... Não, 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 não. Eu fico rodando, eu fico girando as gatas. Você pega só nas patas da frente da gata e começa a rodar. Nossa, imagina, que mancada. Não, nossa. Não, eu fico girando. A gata fica... A gata fica parada. Quer dizer, ela fica parada, não, mas vocês entenderam. Ela fica lá com as patinhas esticadas, se perguntando o que tá acontecendo. É. Não. As campas esticadas, se perguntando... É engraçado, às vezes eu pego as shadows, né, que as shadows é a mesma que eu pego no colo, porque a nanquinha, ela arranha, né. É. E aí, eu pego as shadows, assim, aí eu olho pra cara dela e eu falo, só vou te largar se você reclamar. Se você reclamar, eu não posso saber se você... se você não tá gostando. E aí, eu fico esperando a gata, e eu falo, óbvio, ela não me entende, né, ela não sabe por que é isso. E aí, eu olho pra ela bem sério, eu falo, eu só vou te largar se você reclamar, eu não posso adivinhar, hein. E aí, eu fico lá no colo, e ela com cara desesperada, assim. Porra, viz e briz. Viz e briz, limão, squiz. Às vezes, eu tenho vontade de fazer algo parecido com o SIG, só que o SIG é muito grande, eu tô medo dele me machucar em cima. Não, assim... Sim, é. Se o SIG, se ele te bater de verdade, te morder de verdade, eu acho... Não, então... Eu não vou te levar pra tomar ponto, só isso. Sabe? Porque você vai precisar de ponto, porque o SIG é muito forte. A boca dele é muito grande, os dentes deles são muito grandes. É, mandando aqui. Vendo a live com volume alto, e a Alexa da sala desligou tudo. Eu fico quando você chorou. Desculpa. Alexa, Alexa, toca despacito, Alexa. Que mancada. Mas, enfim... Essa foi a primeira coisa que eu pedi pra Alexa, né? Eu admito que, assim, eu sou muito vacilona com a Sheik. Principalmente com a Shadows. A Nankin eu deixo mais de boa. É porque ela morde. É, exato. Mas, assim, é engraçado que a Shadows, quando morde, é mais forte que a Nankin. Ah, mas a Shadows é maior... Também sabe o quê? A Nankin tem os dentinhos todos quebrados. É, coitada. É uma coitada. É que nem a Nina e o SIG. A Nina, tipo, morde toda hora, mas é umas mordidinhas tão práticas. É, né? Porque a Nina é pequenininha, coitada. Ou! Porra, podia ser rabo de equipe, né? Mas tudo bem. Ai, eu odeio essa fase do rabo. Eu odeio, você sabe, né? É a fase que eu mais detesto no jogo. E tem uma coruja... Caralho! A Nina, ela odeia ser pegada no... Como tanto pegar ela no colo? É que nem a Shadows, é que nem a Shadows, assim... Ela odeia, mas continua pegando e foda-se. Porque ela é uma gata, eu sou uma humana. Nossa! Cadê os... Luís Amel! É, como é que eles pensam, se fiz, mas é isso aí, sabe? Foda-se, eu só olhei. Nossa! A Nina, ela tem, tipo, uma tolerância a ser pegada no colo. Você pode pegar ela no colo por 30 segundos. Isso! A Nanquim, você pegou no colo, morreu. Ela te matou. Ai, assim, de tudo isso, quando eu ia aí, eu encher tanto o saco da Nanquim. Nossa! Eu levava várias mordidas, né? Muito gostosinha. Porque o dentite era todo serrilhado, né? Então, tipo... Ai... Ai, falta 16 segundos, eu vou perder o rabo! Eu vou perder o rabo! Falta muito, falta muito, falta muito! Ai, ai, sai da fria, ai, sai, sai! Ai, ai, que medo, eu odeio essa frase também, ai! Então, eu perdi o meu rabo, já era. Ai... Passei. Boa, Clarice, vou torcer por você. Obrigada. Falando em dente, eu tava lendo Curiosidade sobre animais ontem, porque eu gosto de fazer isso de vez em quando. E vocês sabem a boca da tartaruga, que é cheia de espinho? Sei. Vocês sabiam que aquilo é pra ela conseguir vomitar a água e a comida não sair junto? Caraca, é tipo uma peneira. É, porra. Que incrível, a natureza é maravilhosa. O designer, né, dessas criaturas. É, é. Eu faço isso com meu dente também. Eu tenho outra curiosidade pra vocês. Eu também já fiz isso com meu dente, mas não pra vomitar, claro. Não, você nunca vomitou de dente fechado? Mas a comida fica, e aí você pode comer de novo pra não desperdiçar. Curiosidade pra vocês, vocês sabiam que só a Perdigão pode usar a palavra Chester? É mesmo? Ah, é? É pra dentear, daí é registrado por ele. Mas Chester é um bicho, não é, né? Chester é um bicho. Chester é uma galinha geneticamente modificada. Ela não é geneticamente modificada, ela sofreu cruzamento, assim, sabe? Tipo, eles pegam várias gerações e vão cruzando, tipo... Não, Clarice! O filho da puta do Tengu Ribster quase te matou. Não! Não, eu morri porque eu me distraí. Mas enfim, eles cruzam, assim, tipo, os animais mais feitudos e coxudos, tipo, gerações, até ter uma linha, uma linhagem, assim... Caralho, será que foi assim que eu nasci? Do que é o tamanho desse peito? Amor! E aí, tanto é que outras marcas usam Fiesta, usam vários outros termos, mas não Chester. Pode procurar no mercado. Procura no mercado o Chester, só vai ter Perdigão com esse nome. É isso. Ai, que ódio! Só sobrou os dois, feia da puta! Que ódio! A gente pode sair, né, na real? Por que a gente tá vendo isso? É verdade, foda-se esses dois desgraçados. Caraca, eu vou ganhar o esquino jacaré, yes! Ah, é, ó, vocês ganharam a aposta. No negócio, caralho, alguém ganhou 10 mil franguinho. É, eu acho que a aposta foi liberada pra todo mundo agora, eu acho. Ah! Porra, aí, Rafa, agora você pode fazer lives pensando nisso. Ah, então, agora, no final dessa live aqui de hoje, eu vou fazer uma aposta. Só complementando, não faz a aposta, não! Só complementando sobre o Chester, o Chester vem justamente de chest, de peito, né, em inglês. Ah, olha que loucura, caramba! É, eu vi todas essas informações hoje no vídeo do Nunca Vi Um Cientista, inclusive eu recomendo esse canal, porque ele é muito bom. Eu conheci... Oi. Aonde que a gente ganhou esse cocodrilo? A gente ganhou com as coroas, com o nível do negócio aqui, esqueci o nome disso. Ah! Eu não sabia, que legal! Inclusive, peraí. Deixa eu fazer um negócio aqui. Peraí, peraí, Rafa. Ah! Fala, o que você queria? Ah, eu queria um rosto verde escuro, eu não só tenho um rosto verde escuro. Você foi vacinado, Rafa? Então é isso, eu quero ser full vacinado aqui. Entendi. Eu só subi, Rafa. Obrigado, Thiago! Strife! Obrigado, Thiago! Strife! Parente do Cloud Strife! Amo vocês! Não, nós que amamos vocês. Você sabia que estão vendendo a vacina para o Corona nos trens que eu... Eu vi em Madureira, incrível, incrível. Em Madureira. O que é Madureira? Lá no Rio, é um bairro do Rio. Mas estão vendendo como? É falso, né? Eu não sei, Rafa. Não vai ter um edifício. Não, calma aí. Ô, Yoshi, você vai entrar? Na caixa do negócio. Por quê? Não vou almoçar muito tarde, eu tô cagado de fome. Combinado ainda. Tá bom. Coitado. Eu vou convidar o Pelux, mesmo que ele tá jogando Devil May Cry 4. Ele tá jogando Devil May Cry 4? 5. Quer que eu puxe ele? Eu vou puxar ele sem autorização dele. Pode, puxa. Mas ele tá jogando, coitado. Ele tá, tipo, conversando com o Bob na live do Bob. E aí? Tá, tá. Olá. E aí, Mimi e sequestraram? Oi, Pelux. Joga falgaz com a gente. Mas eu não posso abandonar o Bob. Tem razão. Não pode. Assim. Assim. Você tem alguém que você pode abandonar? Coitado do Bob. Não. Não. Não pode me chamar o Bob, não? Eu fico de jogar um pouquinho e fico chamado e a gente reveza? Não. O Bob pode jogar? Tipo, ele não tá jogando seco ou alguma coisa assim? É, mas eu acho que se vocês chamarem, ele vem pra cá. Ah, então chama ele pra cá. Puxa ele pra cá. Aí. Uh, invasão. É rei na live do Bob. Caraca, que confusão. Socorro. O que você não sabe o que? Olá. Oi, Clarice. Tudo bom? E aí, Bob? Como vai você? Joga falgaz com a gente. Ó, queria dizer que 6-0, ele chegou todo hostil, o Bob. É? Aí ele viu o Clarice e... Ai, oi, Clarice e... Não entendi, tô errado. Tô errado? Tá errado. Tá errado. Tá errado. É pra poucos. É pra poucos. Eu tô jogando seco no teclado e mouse, rapaz. Então, esquece isso. Bola jogar Fall Guys aqui com a gente. Você e o Pelux tem dois espaços no time. Ah, tem dois espaços? Tem. Deixa eu ver o que é que o chat tem. Ineditamente tem espaço. O que vocês acham, chat? Ok, então eu tô quitando aqui. Eba! Deixa eu achar um altar aqui pra eu rezar e salvar aqui e ter um checkpoint aqui. Tá bom, a gente vai jogando uma enquanto você vai jogando o checkpoint. Assim, Bob, o jogo continua onde você parou, se você sair agora. É? Passar pelo menu, não dá o TF4, não. É, sai pelo menu. Então tá bom, vai. Se você tá fudido, eu tô feliz, Bob. De jogar no... Eu tô indo surpreendentemente bem. Tipo, eu tô no flashback, eu já tô quase chegando no cara da lança e eu não morri nenhuma vez aqui no flashback ainda. Olha aí. Tipo, nem... Nem revivals aí, tipo... Olha aí! Surpreendentemente bem. O cara, quando é um Deus Gamer, gente, ele supera qualquer expectativa. Tá bom, Bob, eu vou fingir. Sigam o Bob na Twitch. Tipo, não deixe de assistir o Jogabilidade pra assistir o Bob, mas sigam o Bob na Twitch. Caralho. No Twitch. Muito obrigado por vir. Ó, Pelux, vou te convidar aqui de novo, hein. Espero que dessa vez você aceite, hein. Eu aceitei já, tá abrindo o jogo. Ah, tá. Eu tô abrindo o Fall Guys. Vou convidar aqui também, Bob. Convidando. Então continuaremos depois, chat. Uai! Nossa saga do secret no teclado. Não, Clarice. Oi? A gente entrou, a gente começou a se enquerer. Ah, ué. Desculpa, eu tava fora do jogo. Eu cancelei. Eita, Clarice, te convidei de novo, se enquerer. Deixa eu mudar o jogo aqui pra Fall Guys. Tá bom. Não precisa aceitar não, né? Chat, me avisa se o jogo foi mudado, tá? Gente... Muito obrigado pelo follow. Eu mudei o jogo pra Fall Guys. Mudei, 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 mudei. Aumenta o volume do Bob, não. Você tá jogando o quê? 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 Caralho. Cheguei. Oi, você é uma rena azul. O jeito que o Bob fala com a Clarice, não sei o quê, não sei o quê lá. Aí mete uma dessa. Olha, eu tomei vacina. Verdade. É igual, eu mudei a rena azul, é muito fofa. Tô colando aí, tô colando aí. Sim. Foi mudado. Ih, tá... Ah, acho que não é pra ser tipo um boneco mesmo, né? De rena. Porque uma rena azul não faz sentido. Que jacar é bonito! Obrigado. Eu quero muito essa vacina. Que fofo, Rafa. Essa skin é muito fofa mesmo. Que inveja. Gente, vocês lembram que ontem teve alinhamento dos planetas, caralho, lá, muito foda, né? Aí eu li uma matéria aqui, um negócio do alinhamento dos planetas, escrito assim, que isso acontece de tanto e tanto tempo, e aí ontem aconteceu um bagulho muito foda, que tava escrito uma frase, escrito assim, Rafael, quem é o homem mais lindo do mundo, eu amo ele. Amor! Eu vou achar que ele é de verdade! Morri, morri, socorro, tô morta, não vou conseguir jogar. Ai, meu Deus, eu vou chorar, que coisa fofa, puta que pariu, caralho. Eu pensei que ele ia mandar um palmo cú de quem tá lendo, sei lá. Não, o pior é que ele tava falando, eu falei, nossa, ele vai falar alguma zoeira, do tipo, aí tava escrito palmo cú de quem tá lendo. Aí ele falou ultra fofo, ultra lindo, e aí eu fiquei, tipo, desarmada, assim. Sabe quando você dá um crítico, assim, tipo, na armadura, fui eu, assim, tipo, quebrou minha armadura. A Clarissa tava toda armadurada, só que aí ele deu uma flechada no olho, na viseira. É, foi basicamente isso. Caralho, eu achei, eu achei, de exemplo, no cú de quem tá lendo. O pior é que ele tava no celular, aí ele fez como se ele tivesse descoberto alguma coisa no celular, muito ator, muito ator da Globo, muito ator. Ai, que lindo, ai, que perfeito, que perfeito. Parabéns, linda. Ai. Por fazer o básico. Nossa, o Bob falou parabéns por fazer o básico. Vai lá, Bob. Vai lá, Bob. Bob, você tá bem? Mostra aquele esse boneco onde o amor te machucou, Bob. Não é amor, é ciúme isso, Clarissa, né? Ah, entendi. Que absurdo. Até caí, só tô brincando, Bob. Se tem um homem ciumento, é o Bob. Não, eu tô falando absurdo pro Rafa, Clarissa, pode me xingar o que você quiser, Clarissa. Não, não, que absurdo jamais, eu faria isso, Bob. Mas, por favor, xingue. Caleide, só olha o poder que você tem nas suas mãos, quantas pessoas não queriam ter esse poder. Xingar o Bob. Esse é o... É como se alguma coisa te parasse, né, Yoshi? Assim de twist, Bob, eu não te trato tão mal quanto você dá a entender, não. Uhum. Eu acabei de falar pro pessoal seguir você no Twitch. É, mas quanto você comprou dessa vez? Parabéns, ó, por fazer o mínimo. Foi o mínimo, fazer o mínimo. Ah, meu Deus. Ah, consegui. Vai, vai, vai pro Lux! É aqui mesmo, aquele Gabriel, é aqui que tá rolando a vacina. Você pode chegar. Comprei madureira, tá? Na minha mão é mais barato. Vocês viram que foi só o Crivelas é preto que liberou a vacina? Porra, pode ser, né? Porra. Por que tem 800 pessoas com essa roupa ruim, feia do ninja? Pois é, do ninja. Porque ela entrou, tipo, ontem ou hoje, e ela é duas coroas só. Uma coroa parte de cima, uma coroa parte de baixo. Eu não aguento mais ver o ninja, não aguento mais. Não aguento. Ainda mais que ele é um babaca, esse cara, né? É, gente, a gente fez uma jornada que a gente... O ninja é um babaca, né? Tá, ele é só um babaca, tudo bem. Aí o Yoshi chegou e ele falou, porra, o ninja não é misórdia ou não pra caralho? Eu falei, caralho, pode crer, eu tinha esquecido. Não, a jornada foi muito pior, porque começou com eu falando, tipo, o ninja é babaca, né? A Clarice, acho que não. Aí eu falei, tá bom, vou comprar a roupa dele. Comprei. Ele doou um milhão, né? É, aí agora, aí tipo, o Yoshi, o Bobby, ó. Ih, até eu confundindo. Aí chegou o Yoshi e fala que ele é misórdia, né? Porra, caralho, agora eu já comprei a roupa. Em minha defesa, eu não falei até você perguntar. Eu ia falar, eu vi que você comprou, eu não falei. Nossa. Ele viu que você tava... Você tá aquele que não fala, né? E deixou. Não, é porque já era tarde mais, ele já tinha comprado. Não era tarde mais nada, o Yoshi. Ele veio e ele fica rindo. Ele ficou muito decepcionado comigo. De esquecer? Eu não lembrava, eu não lembrava. Eu não acorde tudo aí, Kekaku, Yoshi. Ó, eu acho que dá pra poder derrubar quem tá vestido de ninja. É o Yoshi também, é o Yoshi que tem um bom ponto. Peraí, então vai liberar as correntes do Yoshi? O matador de aluguel? Fica aproveitar agora, Yoshi, cortar todo mundo com essa roupa. Tá o Yoshi preso que nem aquele tigre do Kung Fu Panda, tá ligado? Dentro do mundo. Gente, vocês estão fazendo conversa... Não, a gente não tá problematizando. Meu Deus, meu Deus. Mas, todo mundo que comprou essa roupa é um ridículo. Inclusive, eu. Ó, Bob, você morreu? Morri. Nossa, que triste. Não, que triste, KKK. Não, para. Muito mais difícil que Secro, gente, isso aqui. É, olha. Assim, Secro não tem... Não tem versus, né? É, então é muito mais difícil. Gente, Secro não tem o fruto da puta arrombado te empurrando. Aí, aí eu fiquei no vão, sabe? Quando fica o espaço no bagulho que roda. Eu fiquei, tipo, na vertical no vão, assim. O vão foi subindo. E eu tentando pular e não conseguia. Até que ele ficou no horizonte. Já aconteceu muito comigo. Fiz o mais difícil do bagulho. Triste. Olha, a live tá... Tá sem grau pra frame, tá sem nada. Tá lisinho aqui. Não fala, não, porque senão a minha internet escuta. É. Então quer dizer que vocês estão se dando bem, né? Então vocês estão se divertindo, não é? Eu acho que tu falou por que eu tô jogando no teclado e mouse. Ah, porque seu controle tá estranho, não é? É, tipo, o Secro não lembra o controle. Tipo, eu tô com o meu controle na conexão. Que merda. Poxa, você tem... Porque eu zerei todo no PC, Xbox One, controle... Não, sim, eu já joguei ele antes no controle. Tipo, o quarto que eu tinha jogado antes dele, eu tinha jogado no controle do PC, foi de boa. Quando eu abro ele no PC, ele reconhece que eu tenho o controle e ele aparece, tipo, os botões de controle pra usar. Tipo, aperte B pra voltar e coisa do tipo. Só que ele não lê os comandos do controle. Eu aperto o controle, ele não lê o controle. Ah, socorro. Ah, você renunciou o PC. Eu renunciou o PC. Será que ele não tá, tipo, reconhecendo esse controle como um controle de Player 2? Alguma porra assim? Eu já coloquei pra reconhecer como controle do Xbox, já coloquei pra reconhecer como controle genérico, como controle de Pay 4, e tipo, é controle do Xbox original. Aí, porra, tá assim... É, molho. É, agora é só... Series X. É, isso. Não é do... É que você disse que era do Xbox original. É, verdade. Ah. Realmente, esse acho que é difícil até de botar no PC. É. Xbox World. Tá jogando em sala de streaming, é o matchmaking normal. Matchmaking normal. Matchmaking normal. Tá muito rápido, né? Não vou conseguir. Oh, tá com classificados, hein? Lembra que tinham tirado isso na sessão anterior? Ninja, filha da puta. E sumiu o tempo, né? Ou não? Porque quando eu passei, eu não consigo ver. Volta depois. É porque o tempo dessa fase é o slime subindo, né? Tá subindo, inclusive. As pessoas tão fazendo alguma coisa comigo nessa fase que eu esbarro nelas e eu caio. Vira um molenguinho na hora, assim. Caralho, eu tô muito triste. O... Eu não sou mais inscrito no canal do Bonapetit, né? Mas o YouTube me recomenda ainda e eu não pedi pra ele para me recomendar. E aí sai um vídeo com o Chris daquele que ele fica vendado e aí ele tá fazendo uma venda do Tom Nuke. Hum... É tipo de vídeo que você quer ver, né? Tipo, cara... Eu tô vendo isso. Não, nem isso. Mas é... É, enfim. Oh, o Paulo Gabi acabou pra você reinstalar o jogo. Você já botou aquela opção da Steam de verificar a integridade dos arquivos? Assim, eu posso botar pra verificar a integridade e eu posso botar também pra... Eu posso reinstalar o jogo também. Você pode botar enquanto a gente tá agora jogando Fall Guys. Mas eu acho que na real agora vai ser meu desafio, entendeu? Zerar o controle. Não quer zerar? Zerar o teclado de mouse. Você já zerou o jogo antes? Não. Onde você tá? Onde você tá? Eu tô no primeiro flashback agora. Tivei três flashbacks agora. Comecei hoje a live. Ah, então. Não, nem começou o jogo direito ainda. Eu acho que você devia botar pro controle. Ah, é. Achei que a longo prazo ter código de mouse vai ser muito... É, é... Não sei. Ainda mais se você tá no notebook. O mouse no notebook é meio bosta. Mentira. Notebook? Caraca. Queria eu ter notebook. Ah, não! Oh, rabo! Achei que o goleiro, o filho da puta, o goleiro automático aqui ia impedir... Maria. Maria. Dizer que a voz do Rafa parece a voz do Monarque é passível de bom. É no seu chat? Não repeti. Foi no meu chat. Ah, eu sou... Se eu fosse mod, aí eu mania. Não, não. Vamos ver. Não, o Baini não precisa, né? Mas não um time out, assim. É novata na live. Umas 24 horas de time out? Não, assim, acho que da primeira vez. Você tem que avisar. É, primeira vez. Isso. Não, não, não. Quem avisa é Deus, é Jesus. Sabe? Mas é porque assim, o Monarca é um filho da puta. Então você não compara em nada com ninguém, entendeu? Tipo, você fala... Nossa! E nem parece. Eu não sei então de onde as pessoas tiraram isso. É a minha ouvinte mais nova. Sabe quantos anos ela tem? Tem 13 anos a menina. Ah, não. Então tadinha. Coitada. Não é bebê. Esse que é o Rafa. Vocês viram aí a índia do Rafa. Tava dizendo Maria que dizer que a voz do Rafa parece a voz do Monarca é possível de ban. Por favor, não repetir. Vou lá no jogabilidade e falar que o Rafa tem voz do Monarca. É insta-ban, Tuca. É. Não, assim, o Rafa bloqueia tem um IP se você falar isso. Aquele negócio que a gente usa pra limpar a casa? Isso, isso, isso. Que nem é nem um negócio que usa pra limpar a casa, né? É uma marca de produto de limpeza de modo geral, né? Que usa pra quê? Pra limpar a casa. Não, você não usa detergente pra limpar a casa. Você tem o seu conceito de limpar a casa e você já é muito amplo. Não duvide de me escapar. É. Não, o Monarca ele é arrombado mesmo. Ele não é só puta. Não, é. Não, é o Monarca que resolve da puta. Ele é um puta de um filho da puta, entendeu? É. Dos piores que existem. O pior tipo que existe. Ele também é burro. Tem acesso a conhecimento e ele simplesmente escolheu. Ah, mas ele não tem uma neurona ali não, né? Já queimou tudo que ele tinha pra queimar. Já queimou tudo. De fato. Ele é narcisista com opiniões horríveis com uma plataforma gigante, sim. Nossa, definiu bem, viu? Definiu bem. É, tipo, pô. Gente, a partir do momento que ele falou pau no cu dos cachorros, eu acho que eu acho que ele não deveria mais ter voz em lugar nenhum. Aí ele falou isso, né? Nossa Senhora, é difícil do Rafa. Que isso? Assim, e o pior é que essa não é nem a merda mais ofensiva que ele deu pra luz. É, não é? É uma merda bem assim de qualidade, sabe? Sabe quando você compra esterco? Assim, é o esterco premium. É, é, é isso. Não, é. A última coisa que ele falou foi que ele mandou que as mulheres têm mais direitos do que os homens. É, devia essa. Nossa Senhora, cara, isso foi recente, hein? Conversa dele sobre os nordestinos lá com a... Não, nossa, caralho, pura xenofobia, lembra? Não, não, ó, gente, vamos, 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 não. É isso, é. É porque é uma merda, é isso, em resumo, é uma merda. Uh, rapaz, quase que eu morri. Quer falar? Quando a hora que me deu follow eu dei seu autofop, né? Certíssimo, bicho. Caraca. Monarco feminista, sim, sim, com certeza. E assim, eu não gosto de ninguém que vai no programa dele. Perde muito ponto pra mim. Eu tomei vacinazinha, mano. Ah, eu tenho medo de duas pessoas. Eu vou falar pra tu que eu até entendo tipo, quando é uns artistas menores até que vão lá no canal dele. Porque tipo, querendo ou não, é visibilidade, sabe? Sim, sim, eu concordo contigo. Pra botar a mão na mesa, sabe? Flux, mata aquele moço, Pelux. Ai, meu Deus, tem que pegar a filha mais rápido. Eu vou te ir pro Pelux, Rafa. Mata você pro Pelux, deixa o Pelux ganhar. O Pelux tem tipo 420 coroas, ô, Bob. Assim, é verdade. Não, assim, aquelas cobras do ranking são as cobras que eu já ganhei o todo, né? Não o que tá comigo. Ai, você já ganhou muito, Pelux, muito. Assim, você, Pelux, com certeza é o que mais ganhou de todo o mundo. E olha que tipo, eu e o Rafa, a gente ganhou bastante. Mas sim, né? Tipo, não é à toa que eu deixo, né? Não é à toa que eu deixo, viu, Rafael? Agora mata esse moço aí pra mim. Eu vou tentar, mas tem que ficar mais rápido, eu acho. Tá bom. Agora se eu segurar. Mas de tudo isso, eu não sou bom de matar. Ai, morri. Morri. Ele morreu por aí. Não! Pelux, você era a minha única esperança. Agora o moço vai me matar. Eu confio. Eu vou pagar pro Pelux ganhar a minha conta e fazer a low job de Fall Guys. Ah, que legal. A Maria falou aqui que ela assistiu o flow do Metaforando, mas só porque ela quer trabalhar na mesma área do Metaforando. É, mas é uma mentira o Metaforando, tá? Aí, ganhou, Rafa. Por que é o Metaforando? Bem, eu ganhei, ganhei, ganhei. Acabei de jogar uma coroa, Rafa. Obrigado pela coroa, é uma mentira o Metaforando. Aquele cara também é meio babaca escroto. Assim, não, calma, 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 calma. Não é mentira, mas tipo, nenhum método dele é comprovado. É, que seja uma mentira, isso. É, ciência. É, viceu de ciência, sabe? Nenhum método dele pode ser usado pra investigação, por exemplo, sabe? É proibido por lei. Aí, como o Paulo HBK, que é psicólogo, psiquiatra, falou aqui, pare de dar o palco pelo Metaforando, pelo amor de Deus. É mentira sim, gente, ok? Então, é isso que eu falo, porque eu lembrava que tinha, eu não lembrava que se era o Paulo, eu não lembrava quem que era. Então, obrigada, Paulo. E... E é isso. Então, é mentira sim, eu tava tentando... Deixa eu cancelar aqui, só pra ver a loja. Ó, Babi, você assistiu mais de notas, não assistiu? Sou psicólogo, vou dar carteirada, é mentira, e ele é bolsominion. Então, tá certo, Paulo, obrigada pela conheção certíssima. E... Então, pede pra Maria, Maria, né? Desculpa, eu... Então, Maria, você tá ouvindo isso? É, você é nova, e... tem muita coisa por aí, tenho certeza que você vai pesquisar melhor. Como é que ela quer ser detetive particular? Porque então... Não, é legal, é legal. É, mas assim, como eu falei, ela é nova, então acho que se ela continuar no caminho de pesquisar, ela vai ver que tem... Ela vai ver... Descobrindo isso. Ele zoou o Edinaldo Pereira, mas é um filho da puta, esse metaforando. Ele zoou o Edinaldo Pereira? Sim. O Edinaldo Pereira, sério? É, o que estão falando aqui. Dão um tiro nas costas. É, aí eu não traço a vida, assim. Ó, o Paulo falou, se eu tivesse 13 anos, eu também ia gostar, não dá pra condenar a menina. Eu também, porque tipo, quando você tem 13 anos, você começa a ser tipo assim, ou quando você é jovem, né, você é, porra, me interessa por ciência, por, né, por estudo, por pesquisa, porra, parece que o cara do metaforando saber. É super, super foda. Vê a gente, quando eu era criança, eu só era trabalhar com videogame. Que otário. o Guilherme falou, o Guilherme falou, eu com 13 anos queria ser um misterio. E o Paulo falou, pelo menos, o misterio é meio honesto. O Trigui tá aqui no meu... Ele é tão honesto, que ele até diz como é que ele fazia as mágicas. É! O Trigui tá aqui no meu chat, evangelizando a menina, falando pra ela fazer psicologia, ou uma psiquiatria. Ah, mas assim, de fato, o Trigui é desse... Não, 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 ele tá mandando aí no psicólogo, é diferente. Ah, tá. Vai fazer uma... O Bob que falou... terapia, mas assim, não é tanto, não é tipo, ah, eu quero ser que nem metaforando. Vai ter terapia! Porra, gente, também não, É brincadeira! É brincadeira! porra, gente, coitada, menina, não. O Trigui, não, isso não, caralho, hoje! Eu tenho certeza que, se realmente a longo prazo for a área que você quer, você vai ser uma excelente psicóloga, ou, né, qualquer estudiosa dessa área. Holística. É, holística, por quê, rapaz? Ó, Tuca tá boiando aqui, só pra explicar, metaforando é um cara que faz vídeo, tipo, analisando a linguagem corporal das pessoas. Isso, ele acha, ele acha que ele é o Light to Me, sendo que, né, Ele olha o músculo bucinei todas as pessoas e diz se ela tá mentindo ou não. Isso. E assim, isso é uma coisa que é uma pseudociência, tipo, isso, não existe comprovação científica de que nada disso funcione. Sabe, não existe, as pessoas podem testar isso várias vezes, e podem ser resultados diferentes, entendeu? Tanto que além disso, ele decidiu virar Detetive particular, que é pra ganhar um dinheiro com alguma coisa que, pelo menos, é de verdade, né, Detetive existe. E, dito isso, tinha uma galera... O Light to Me ou metaforando? Metaforando. Obrigado, Corredor Ortográfico. Obrigado, espero que você esteja bom. Corredor Ortográfico, ficou muito bom. Que incrível. Obrigado. Caraca, é o... Caraca, esse é o melhor nome. Esse é o melhor nome. Venceu, venceu. Quando eu só... Não, assim, o catorro turfista ainda tá muito no coração. Não, Bob, Corredor Ortográfico, é como se o nome dele fosse errado, é como se o corredor ortográfico tivesse errado. É mesmo, tem várias camadas ali. Exato, exato, é lindo. Mas obrigado você também, Marco, seu lindo. Ó, o Paulo, Paulo. Ah, eu fui desconectada, tá? Só pra falar. Ah, não. O pessoal. Podem continuar, por favor. Inclusive, gente, e agora falar um negócio sério aqui, ó. Peraí, as bases dessas pseudociências são totalmente na eugenia, no colonialismo, no racismo e na misoginia. Tipo, literalmente é que nem, né, vocês sabem, ah, quem tem a cabeça assim, ah, sim, sim. é bandido, né, tinha isso. É raça superior, ou é bandido e tal, é, então. Eu lembro que tinha... Paulo Rainha, Paulo Rainha. Obrigada, Paulo. Eu tava rindo aqui no chat, porque, é, tava o pessoal aqui falando, ah, faz psicologia, faz não sei o que, ela, ah, eu gostaria de fazer história também, aí o outro só não faz letras. Assim, ele provavelmente sabe do que ele tá falando, né? Um grito de desespero. Coitado, coitado, coitado. Ah, mas é, mas assim, quando eu tinha a idade dela, eu queria fazer... É, engenharia de alimentos. Eu fui ler o chat, eu fiquei distraído. Ficou parado. Mas é isso, eu queria fazer engenharia de alimentos, e fui fazer biblioteconomia, muitos anos depois. Mas é... Alguns anos depois, não muitos. Ah. É... Sei lá, eu acho biblioteconomia tão só cara, cacacá. Cacacá. Ah, eu sei, eu pensei, por que a coisa seria minha cara? Falando do metafatorando de novo, teve um cara fã desse, do metafatorando. Metafatorando? Isso. É, que foi tentar afeitar o Ivan, no caso, Evandros. Ah, vai, vai. porra. É, não, é, porque o cara chegou e falou assim, ou, por que que você não contrata o metaforando, pra ver as fitas e, e falar, tipo, se o moço é mentiroso? Pelo amor de Deus. Não, qualquer pessoa queira afeitar o Izanzuco, eu já nem, nem dou bola, porque, por que que pariu? O cara passa anos pesquisando um negócio, um trabalho super sério. É. Quer dizer, pra escutar, ler, não. É, o metaforado. Eu terminei o caso Evandros. Bom, tipo, é bom, é bom. Triste, mas, assim, triste e meio absurdo. Sim, tudo, tudo, toda a gama de sentimentos humanos, negativos no caso, porque não tem um sentimento positivo, assim, para não dizer que não tem, tem um sentimento de que, mesmo que de modo tardio e, e algo que não deveria ter acontecido, meio que, tipo, elas foram inocentadas e tudo mais, né? Ah, mas, 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 20 anos depois, não sei. mas, só que eu tô falando, tipo assim, eu tô tentando ainda extrair algo minimamente otimista da história toda, mas, é só desgraça. Clarice, eu ouvia, o Casellano na pura força do ódio ao Diógenes. Eu sei, eu sei, é meio que, né, um sentimento, mas, depois, meio que, meio que passou, assim, também. Tem um momento que, realmente, você odeia muito ele, que é, que é, que é o momento compreendido entre os 0 anos de idade e os 99. Não, é, mas, assim, depois, pelo menos, pra mim, é, não vai ter que passou o ódio, mas, eu meio que, ele meio que... Era uma peça muito pequena. Exato, 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 exato. Nossa, o Yoshe resumiu muito bem. Dos miles ali, o menor. Uhum, tá bem. Acho que o Yvonne até chega a comentar isso também, né? É. E ele provavelmente também foi só uma pessoa que teve uma convicção muito errada e métodos muito, muito errados, mas que, que ele realmente é a menor peça de todos, o peão apenas, né? Não, desse jogo. Assim, mas um peão louco, maluco, atrapalhando tudo, e se o dentro de tudo, sabe? É, mas se a justiça quer quem realmente tem que funcionar, funcionasse. É. Enfim, é um caso, é um caso doido. Eu sem querer sair do jogo, sair da parte do jogo. É isso, gente, o caso Evandro é muito, muito pesado, tipo, o fato de tudo aquilo ser real, torna aquilo muito mais pesado do que você vê em qualquer série, em qualquer coisa. Ah, sim. Acho que o primeiro episódio já é claro, assim, tipo, a descrição sobre o que que aconteceu com Evandro, sabe? Tipo, se você lê aquilo, você escuta aquilo ali, e você, tipo, acha que é muito pesado pra você, nem se deu o trabalho de escutar o resto, sabe? É, não. Ai, filha da puta! Yoshi, segura as pessoas, quer dizer, Pelux. Não deixa avançar não, Pelux. Ah, ó, tem um martelo aqui embaixo, hein? Quem vai? Nossa, jamais. O problema é que... Mas o Bob tem razão. Ah, desculpa. Não, eu tô aqui, Pelux, vamos lá. Ai. Vamos lá. Ai, meu Deus. Não pode dar um pontinho de confiança pro Bob. Eu ia pular no martelo, mas o que tá em cima dele é verdadeiro. Aí não dá. Inclusive, Clarice ajudou, né, no caso Evandro? Ajudei, ajudei... Vai, vai, vai. Do primeiro episódio lá, nem lembro mais, mas do primeiro até o vigésimo, pouquinho, eu fazia a enciclopédia, eu ajudava na enciclopédia. Ah, que legal. Tem a Clarice pra fazer a enciclopédia do podcast investigativo de vocês. Aí o que eu fazia era, tipo, eu ouvi o podcast, eu separava, tipo, quais são os personagens que aparecem nesse podcast, o que que eles são, o que que acontece nesse podcast e tal, nesse episódio, no caso, não nesse podcast. Enfim. Mas é isso aí. Assim, realmente, o caso Evandro é muito grande, Tuca. Tipo, é muito grande. E eu entendo a preguiça, porque eu tenho preguiça de terminar. Tipo, eu escutei metade, e, tipo, assistir a outra metade significa mais, sei lá, 50 horas, sabe? Admito que teve, quando chegou uns episódios que era mais sobre, é, passando o julgamento, a fita, essas coisas, sabe? Eu dei uma, eu não prestei tanta atenção. Então, é aquela barriga ali no meio, lá pro, tipo, do 9, acho que até o 15, sei lá, 16 por aí. E aí é meio complicado. Caralho, eu poderia ter morrido ali, que medo. Ó, o pessoal comentou que o, você, primeiro, você pode criar sala, Rafa? Você tem esse poder? Posso, eu acho que eu posso sim. Então, porque o Nautilus tá jogando com o Cássio também, vocês podiam criar sala e juntar. E aí, tipo... Mas ele não ganha coroa, né? Sem que ele para, tipo, um servo. Ah, não, então, na verdade, na verdade, na verdade, eu vou jogar mais uma meia hora só que eu tenho gravação, não vale a pena. Dá o trabalho, Eu quero ganhar coroa, Yoshi. É verdade. Quer dizer, eu não quero ganhar coroa porque eu não ganho, né? Eu quero pensar na possibilidade, ter a chance de ganhar coroa. sabe o que é? Eu quero pelo menos upar meu season pass, sabe? Tem isso, tem isso, tem isso. na season passada, eu não peguei o último emote, que é a maior bonitinha, que é aquele que você faz a coroa flutuar, sabe? Sei, sei, sei. É o maior legal. Nossa, eu fiquei muito... Eu sei lá em que nível eu fiquei na season passada. Então essa season tá melhor que a passada, eu acho. Tá. Aliás, inclusive, vai ser muito legal conforme o tempo foi passando no Fall Guys, sabe? E vai acumular esses jogos de várias sezões diferentes. E, tipo, com temáticas, né? Porque, tipo, tá ali, a temática medieval tá ali, em vários jogos, e é super bacana. Não, principalmente essa aqui, é muito marcada de Natal, de final de ano, de inverno. Bem legal, sei lá, em junho, jogar. Essa... Essas fases. E aí, tipo, aí vai ter final pra caralho, algum momento. Vai ser bem divertido. E acho que vai até ficar meio que mais fácil de ganhar também, porque... Tipo, tem finais que eu sou muito pior do que outras, né? Então, quanto mais variedade de finais... Nesse do gelo, eu sou bom. Nesse daí, eu me garanto. Eu sou horrível. Essa, acho que é a final, inclusive, que eu consegui. Tipo, três das minhas quatro vitórias do jogo foi nesse daí. Caramba! É! Morri! Só porque o Yoshi falou! Caralho, Yoshi! Cala a boca, velho! Ah, que coitado, não! O Yoshi é muito boca santa! Caralho! Outro dia eu falei no final, seis pessoas, aí eu fui desconectado, aí ficou muito triste. Vai, Pelux, pula! Fica pulando, Pelux, isso! Eu fui fazer isso lá na live, e caiu! E caiu! O chat eu errei o time. Ah, boa, Pelux! Boa! 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 Esforçado! 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 Ai, 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 ai! Agorou muito! Parabéns, Pelux, eu medetou. Parabéns, eu medetou. Aí, dê franguinho pro chat. Franguinho! Bom, assim, Pelux, Vocês falaram de junho do ano que vem, e eu tô ansioso pra junho do ano que vem, por um único motivo. Eu preciso do Minecraft. Caralho! Se eu enxergar o update, que vai mudar toda a forma de construção de cavernas e de montanhas do jogo. Eu tô bastante também. Vai mudar de coisa nova. Vai deixar o jogo bom, será? Vai ter uns modos. Ah, Rafa, par com isso. Eu tô restriando a paciência do Bob. Ah, Rafa, você acha que eu ligo? Você acha que eu ligo pra você, Rafa? Sim. Você é mod, né, de jogabilidade? Sou. O... Tá ligado que em breve o pessoal vai passar você em franguinho, não é? Com a aposta agora. É verdade, né? Só precisa aparecer um impostador muito bom. Nossa, inclusive, acho que eu gastei todos os meus franguinhos sem perceber, votando que Sonic era ruim. Cara, que triste. Aí o Godsen votou tanto, mas tanto que o Sonic ganhou como bom. Caralho. Mas assim, nenhum dos franguinhos que eu tenho eu ganhei aposta. Eu ganhei só na perseverança aqui. Até porque eu não tinha aposta, né? É, então. Quem que é o segundo lugar? Quem que tá apostando aí? Tá com quanto? Deixa eu ver como tá. Eu consigo. Caralho, Pelux é o que tem mais franguinho do jogabilidade do chat, é isso? É, eu tenho 563 mil agora. É, um dos que tem mais. Que pariu, Pelux. Paulo Guedes, dê emprego a essas crianças, pelo amor de Deus. Um cara apostou 20 mil franguinhos e não vão ganhar a coroa. Caralho. E quanto que ele ganha se ele acertar? Ele ganha 25 mil. Ok, ok, ok. Ele tá na maioria, sabe? Ah, ele tá na maioria. Cara, a maioria votou que não? A gente ganhou a última, viu? E no Eduardo SNP votou 5 mil que vocês ganham a coroa. Porra? Ó, o Guilherme falou que tá com 326k. Quanto que você tem mesmo, Pelux? 563. Ah, porra. Ó, vê aí, se o Trigger tiver apostado bem pra gente ganhar, eu me mato de propósito. Não, nem vem. E aí, isso é a máfia? É a máfia do franguinho. Tá tipo, Pelux, eu e o random no final, Pelux me segura. É! Caralho, Pelux. Ah, tipo... Ah, o Trigger não pode, é verdade, isso aqui é mod também, é a maldição dos mods. Pô, ah, mas é que eu entendo o mod não poder votar, porque o mod que a gente tem a resposta, né? É. É. Porra, imagina. Ei, gente, eu tô meio atrás, tô com medo. Eu tenho certeza, o franguinho não, então eu deveria poder apostar. O franguinho é um geninho, de mentira. Não, mas tem gente que bota... É, que eu acho que depende do streamer, né? É, tem gente que bota, por exemplo, camiseta, você pode comprar com franguinho. Se a gente fosse mais rico, é, se fosse mais rico, seria interessante. Não teve aquela tarjeta com a streamer, que tipo, vendia PC gamer? Sim, a streamer, mas não era esses pontinhos assim, era o outro pontinho que tem, o pontinho do stream labels. Mas era assistindo que ganhava também, né? Mas era assistindo isso, aí ela fazia rerun, passou, aí chegou no final do ano, ela avisou, tipo, sei lá, quatro dias antes que ia fazer reset, não deixou, ela proibiu a palavra reset no chat, pra ninguém avisar que ia ter reset, e aí ela foi e resetou todos os pontos de todo mundo. Caralho, que fofadeza. De acordo com ela, ela faz isso todo ano, que é pra que no começo do ano, ela coloque produtos novos, e todo mundo comece do zero. Sendo que tinha gente que tava, sei lá, sub faz seis meses no canal, que tava juntando dinheiro pra comprar, pra pegar, sei lá, tipo, dinheiro em jogo, o que seja, sabe? É, e o pessoal, eu não sei como é que funciona, eu não sei como é que funciona esse dinheirinho, né? Caralho. igual esse do franguinho, se você dá essa beatbook por três, você ganha mais. É, O pessoal devia dar, tipo, gastando dinheiro nisso, pra conseguir, pá. Nossa, que mancada. Ai, que ódio. Nossa, que ódio também. Fui isolado. Fui resetado. Ah, você passou a bola, achei que você não tinha passado. tá lagando. Passei. Tem. Ai, que ódio, cara. eu fui desconectada, tá sendo a mais triste do meu. não, Caralho. Porque, ficaram só os bonecos caídos assim, eu caí assim, tinha muitos bonecos, tirados no chão, parados assim. Era, parece que você tem printado isso. É, eu podia, mas foi muito rápido, eu esqueci, mas porra, foi triste. Ou, e o YouTube da Carla, Clarice? Que alegria. É uma das pessoas. Do Bonapetite, quer dizer, ex-Bonapetite. sim. É. Ela abriu o canal, dela agora. Só alegria. Só alegria. Só alegria. Gosto muito dela, porque ela é muito mãezona. Ela é muito mãezona, tipo, tia, assim, acho que todo mundo tem uma tia, ou, que lembra, assim, sabe, ela é muito, muito familhinha, assim. sim, 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 Bob, você viu que vai sair anime de Kaishu No.8? Vai? Legal. Agora, estranho, Bob, 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 você tá assistindo o Jujutsu? Tô. Tá legal, né? Tá. O próximo capítulo vai ser bem bom, hein? Ah, você tá lendo o mangá, né, seu safado? Já, já leio o mangá, já. O próximo capítulo vai ser bem. Bob, me diz uma coisa, como é que você gosta daquele personagem insuportável, ridículo, filho da puta? Eu tava falando isso agora na live, ele é muito babaca no começo, mas vá por mim, depois você vai gostar dele. Não tem como não gostar dele, não tem como não gostar dele. Nossa, mas ele, porra, quando a pessoa chega sendo machista do caralho, é muito difícil gostar dele. No começo, no começo eu olhei pra ele e eu fiz, nossa, que cansado que eu tô desse personagem. Assim, ó, ó, é tipo Leório, Rafa, é tipo Leório, é tipo Leório. Você vai, depois você vai gostar. Assim, eu não gosto muito do Leório não, então, como assim você não gosta do Leório? Ah, não gosto. Pelo amor de Deus. Leório é o pior dos quatro, fácil vai, pelo amor de Deus. Ah, eu não acho. Ele é o pior dos quatro, mas, mas é porque, mas os quatro tão no nível muito alto de personagem. Eu gosto mais do Leório do que do Kurab, cara. Ah, não, aí você tá, não, aí, ah, isso aí é bait do Yoshi, porque, sabe? tá baitando ali. Gente, eu fui perto de volta. Não, a gente não é mentira, eu realmente gosto mais do Leório do que do Kurab. Caralho, não. Caraca, o negócio tá todo errado, agora, agora, não tem como entender não. é o Sasuke pelo bem escrito. Ah, é assim, o Sasuke é o Kurab, que é o mal escrito, pra falar a verdade. Isso é verdade. Você não lembra daquela imagem? Ai, caramba, vou cair. Nossa, Leório, maior que que lua, aí tu quer sair na porrada comigo, Xano. Não, aí não, né? O melhor personagem é o que lua. Eu não passei, galera. Que lua, depois Gon, depois Kurapka, depois, sei lá, a moça do ouvido, depois blá, 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 aí depois, Cocô, depois Leório, entendeu? Que isso, cara? Que ódio também com o Leório, não faz tanto. O Leório apertou a vagina da moça, eu posso de olho o quanto eu quiser. Não, é. É, não, bom, bom. Não, eu entendo, eu entendo. Pega pinguim, pega pinguim, essa é tão legal, Pelux. E depois você começa a gostar do Leório, você gosta do Leório, você termina a Hunter Hunter gostando do Leório, principalmente o Leório. Será que termina? Claro que sim, olha o que é. presta atenção, Pelux, ó, tem um pinguim no meio, dois nos cantos, hein? Eu vou pegar aquele que tá ali na direita. Tá, aí o pinguim anda. Olha o spoiler, olha o spoiler, pelo amor de Deus. Olha o spoiler, caralho, Bob. Só falando isso, ele fez questão de cuidar do jogo. Blá, 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 blá. Peguei o pinguim. Mataram o Bob. Caraca. Ui, eu acho que jogou mal. Ela até ficou se eu caindo, coitada. Olha o final de Hunter Hunter. Tudo bem, ainda bem que eu não ouvi mancada, mas assim, oi, Bob. Tá fresco. Vai pro caralho. Cê tá aí. Não vai spoiler não, pô. Cê tirou o Yoshi. Cê tirou o Yoshi. Do pão, Tá ficando esse tabacudo. Caralho. Pega o pinguim. Pusão da porra. Vai pelo... Vocês não, né, Salucus. O Bob. Eu tô com o pinguim um tempão aqui. Ah, caralho. Não, a live dele xinga ele. Caraca, anda bem que eu não ouvi, meu Deus do céu. O quê? Eu não dei spoiler. Um spoiler. Mas você ia dar. Não sei. Eu não dei, a única coisa que eu falei foi Leora cuidando do gom. Foi isso que eu falei. Caralho, o pior que a pessoa que deu spoiler foi mod, eu não posso nem dar time mod nela. É, eu não dei spoiler nenhum, não. Mas foi agora? Foi aqui no coisa? Foi, foi. Quem deu mod? Quem deu mod? Quem deu spoiler? Foi o Trigg, bichinho. Trigg é porra! Porra, Trigg. Eu não dei no chat, pessoas que estão aqui. Ai, tudo de novo. Vai ter uma galo. É, nem sei. Nem quero saber. É do anime, o spoiler. O CJ mandou aqui, gente, se esse figo ia abrir o bico, tá geral na cadeia por assédio. Ha, 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 ha. Meu Deus, o time amarelo, coitado, vai ter quitado já. É assim, tipo, assim, a gente ganhou o time amarelo, não tem como virar, entendeu? Tipo, eles estão um bichinho correndo aqui à toa. Pô, que legal. Claro, e se a Gabi tem um canal dela no YouTube? Tem, você não sabia? Eu não sabia que a Gabi tinha. Olha aí, não me acompanha no Twitter direito. Tô brincando. Tô brincando, tô brincando. É, mas tem. Coitado, só que o canal dela parece tão, tipo, Obrigado, Mouca e Loira. Obrigado, quatro meses. Tão low profile, assim, sabe? Tão coitada. Mas eu amo tanta Gabi. Obrigado, X, Rui, Sub, BR, X, ou quando a gente fala, né? Rui, Sub, Obrigado. Isso. Tô, seu Sub. Os seis meses de alemão do Rafa se pagaram agora. Sim. É, pô. Seis meses que eu namorei com um alemão que, ó, mentira. Final, hein? Eu nunca ganhei nessa final também. Vamos lá. Então, as finais que eu ganhei foi uma nessa e três na outra lá do... É que eu vejo muito caçada no alemão, isso aí. E essa daí ataca muito o meu coraçãozinho. Ô, Bob, terminei Miranha. Miranha. O jogo. Ah, e aí? Gostou? Porra, muito bom. Literalmente, assim, top 2 stories do Miranha pra mim agora. É, muito bom. Eu fiz speedrun dele na casa do Rafa. É verdade. Você não chegou a zerar, né? Zerei. É? Nossa. Zerei. Ah, não. O DMS te chamou. Matou o Pelux. Quem matou? Quem matou? O DMS. O DMS de olho vermelho. O olho vermelho, né? É, nossa, caralho. É porque ele tá com muito ódio no coração. O olho dele fica vermelho. Caraca, alguém... Eu... A gente ia pra BGS, voltava. Aí eu ia pra casa... Tipo, a gente voltava na casa do... Meu Deus. Matei, matei. Nossa, eu vi muito maluco. Matei o Pelux. Matei o Pelux. Carado. Tô jogando geral. Meu Deus, boa, Rafa. Aqui você futuou, matou e voltou, assim. É, então, aqui também. Então, Galvinho, eu só não digo que é a melhor história de Miranha porque tem Spider-Verse, sabe? Ai, eu acho que é melhor que Spider-Verse, hein? Aí eu gosto muito dos dois. Eu acho que são qualidades muito diferentes. Ai, nossa, como você é político. É muito bom Miranha mesmo. Meu Deus. A gente acaba tendo que separar também um pouco pela mídia, né? É, porque tipo... Porque, tipo, o Aranha-Verse é um filme, né? Esse jogo, ele é tipo um seriado inteiro, sabe? Acontece coisa pra caralho e coisas... Sim, mas aí, em compensação, tem momentos que você tem que jogar com a Mary Jane, que é muito... É mó legal. Não, é mó legal. Eu gostei de jogar com a Mary Jane. Tipo, não era... É ok. É favoritas, mas era ok. É, é ok, assim. Boa. Quem é? Boa! Boa. Ah, coroa! Aí, Galvinho, Paulo Kudke apostou que a gente não é ganha a coroa aqui. Aqui é coroa. Aqui é coroa. Pô, meu Deus. Poder da vacina. Poder da vacina. Quase que eu fiz a arminha aí pra cima, gente, desculpa. Dito isso, o melhor momento de história do Miranho pra mim é ser jogando com a Mary Jane. Caraca, a Mel tá fazendo... Ah, é aquele momento lá no apartamento de alguém? Isso. É foda, é muito bom. Altas revelações. O que a Mel tá fazendo stories? Ela montando alguma coisa? Histórias... Não, muito engraçado. Tipo, me manda um problema que eu respondo como se fosse um homem na minha vez. Ah, sim, eu vi! Eu quero ter cuidado. Muito engraçado, muito engraçado. O filtro que ela tá usando é muito bom também, né? É, muito bom. Obrigado, Ipe Street. Obrigado. Do carro. Tipo assim, por que você não compra um carro novo? nossa. assim, eu não acho que o Miranha é um jogo curto, não. Não, não, não. É porque o Yoshi foi um show, mas não é não. É, não, eu acho que tem um tamanho bom. Assim, o Yoshi foi um show, mas o Yoshi jogou pra caralho, assim, tipo... Não, ele falou pra mim que tinha parado de fazer os crimes, já tava... É, não, chegou na hora que eu lá, não, acabou o crime. Chega de crime. Não, o que? Chega de crime. Será que é você? O Sérgio Moro? É, peraí, só que perguntaram, acho que no Papai Noel é pra sempre, mas tem que pegar até dia 25. Isso. É, você tem que entrar no Natal. É, peraí, como é que pega? O Perpétuo... Já se você logou, você já pegou. Tá na sua coisa lá. Ah, legal. O Perpétuo, o Yoshi parou de fazer os crimes? Ele era criminoso? Sim. Sim. E eu tava jogando meio roleplay, sabe? Como não tinha alguma coisa muito mais importante do que o crime acontecendo na estira. eu ia resolver a coisa importante. Mentira. Filho da puta, mentiroso do caralho. Oxe, como assim? Toda hora, toda hora tinha um crime. Ai, mas tem uma mochila aqui, deixa eu pegar minha mochila. E aí, tipo, uma pessoa morrendo assassinada. Deixa eu pegar esse combo aqui. É, mas é toda hora. Não, mas aí eu pegava a mochila e ia resolver o crime. Ah, roleplay, né? Ah, se fudei, ó. Mas assim, eu fiz muito roleplay nesse jogo, mas eu apagava nada do Costor, assim. Eu gostava muito. Mas tem quantas horas de jogo, mais ou menos, o Miles? Se você ruxar, umas 10. E aí, se você ruxar, me sambaçoar, tem menos ainda, eu acho. Nossa, então é muito pouco mesmo. É que as mochilas eram as coisas mais legais de pegar. Aí eu ficava animado. O que você acha de pegar o Pumbo? Eu praticamente só ruxei a história, assim. Eu fiz uma outra side quest, assim, só pra ver como era quando eu tava jogando a casa do Lapa. Mas assim, eu ruxei a história. Porque eu tinha até pensado pra jogar. Chegou num ponto que eu fiquei muito interessado e eu comecei a avançar bastante na história. Mas o que vocês acham de pegar Pombo? Eu gosto. Eu gosto de pegar Pombo. É mó legal. É mó Homem-Aranha isso, né? Tipo, eu acho o do Midigo lá pegar os Pombo dele. Eu prefiro pegar Pombo do que fazer aquelas missões do Taskmaster. Nossa, esse cara é muito chato. É, eu odeio as missões do Taskmaster. Tem umas que são legais, tem outras que são bem suportáveis. É, então, eu não platinei o... Eu quase platinei o... Né, sem ser o do Miles. Mas eu não platinei porque tinha que fazer tudo, né? E eu fiquei cansada do Taskmaster. Caralho, meu contínuo. E uma dúvida. Rafa, aí, pelo que você que são gamers. Gamers! Aí você, o Yoshi, vem na minha slim pra me ofender, sabe? Você, pra platinar, precisa pegar tudo? Clarice, você que qual é o que você platinar, você lembra? Se precisar tirar ouro em tudo do Taskmaster, por exemplo. Não, isso com certeza. Tudo do Taskmaster, com certeza. Eu diria que a chance é grande, mas dizer... Caralho, gente! Porra! Que quiso. Caralho, apostaram 100k? Caraca, o pessoal ficou travado ali. Que escroto. Pedro, mas então... Apostou 80 mil franguinhos que vocês não vão ganhar. Caralho, vamos ganhar, hein? Eu vou acabar com sua vida. Se eu realmente não ganhar, olha... Eu quero que a minha mãe me disser. porque eu vou ficar com tanta vergonha da minha vida. Não, você vai... Mas eu não lembro, eu acho, em resumo, não lembro mesmo, não. Aaaaaah! Não, Clarice! Boqueado. Por que bloquear? Foi Clarice. Foi Clarice! Que que eu fiz? Você... A bola bateu em você! E eu falei... Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Mas... Mas, enfim. Vamos, time! Caralho, aquela roupa de galinha ali embaixo na direita é muito boa, velho. É... Não é na mesma ordem pra todo mundo. Ah, não? Porra. É a roupa do Hotline Miami? Porque foi muito boa mesmo. Eu não sei. Acho que é a do Hotline Miami, porque a galinha tá aberta, tipo, a cara dela. É, é. É a do Hotline Miami. É muito boa, essa skin. Isso. Eu comprei ali. Se ela aparecer um dia de volta logo, eu comprei fácil. Você lembra quando essa fase chegou no primeiro dia e ela tava traduzida como fãs gigantes? Eu cheguei a ver, mas eu lembro. Eu lembro. Eu lembro. Obrigado, Jim, seu gostoso. Delícia. Eu lembro da Clarice perdendo disso aqui igual... Dois... Tem eu? A gente, que não conseguia passar nessa porcaria dessa fase. Ah, é verdade. É verdade. Foi gravado. Eu lembro. Ah, caiu. Que merda. Tá lagado, hein? De dizer... É, sua voz... Até sua voz ficou lagada. Isso é a internet que não viu, Clarice, eu falei. É, não pode, né, Bob? É um inferno. Internet, tecnologia. É, os caras tão sempre ouvindo. Por que que tava tão... Acabei de almoçar meu miojo com groselha? Oi? Sinto que eu perdi três anos de espectáculo. Eu já vi mais de uma pessoa que come miojo com groselha. Gente, é... Ah, peraí, peraí, peraí. Peraí, ó. É, o que? Como? Você não gosta, né? Joga groselha no miojo ou é bebe groselha enquanto come miojo? Bebe junto, de acompanhamento. Ah, não. Ah, tá. Oxe, cara. É que eu vi que o Rafa falou, parecia muito que não. Mas é porque eu achei que era isso. Não, eu imaginei que era tipo miojo misturado com groselha. Tipo o cara que tava falando outro dia que a gente faz miojo na Coca-Cola. Ou seja, não devem lembrar dessa. Foi numa ruta inteira. Foi um conhecimento grotesco que eu aprendi. pessoas que colocam groselha no caldo do miojo. Não, não viu não, Ios, pode mentir. Caralho, eu achei muito mentiroso, meu Deus do céu. É que nem o... É patológico. É que nem o pelúcio fazendo a apresenta. Você já... Inclusive... Ai, meu Deus. Você lembra quando surgiu o arroz feito no refrigerante que o pessoal caiu matando em cima e foi ver uma receita tradicional espanhola? Eita, eu fiquei muito... Eu fiquei... Eita, Laia. Eu... Não, mas... Eu achei muito... Eu achei muito... Mas era o arroz feito no... Dentro da garrafa de Coca-Cola? Porque foda-se que é uma receita de vlog. Ah, tá. É que é o arroz que ao invés de água coloca Coca-Cola para ferver. Eu também pensei no mesmo Rafa. Obrigado, Bernard! É não, porque o arroz feito na garrafa pet, Deus me livre. Eu não vi esse dentro do refrigerante. Ah, não, ué. Câncer puro. E a costa é limpe feita no carburador da moto? Ah, esse sim. Esse eu ia. Esse eu ia. Esse eu ia. Cuidado, cuidado, cuidado. Na Coreia também fazem frango frito com Coca-Cola. Passeio, obrigado. Ah, ia ser gostoso. Ia ser gostoso. A gente viu alguns vídeos. Eu fui te conectar, né? No meu canal a gente viu alguns vídeos de receita e comida de rua e já apareceu alguns dos pessoal fazendo coisa com refrigerante assim. Já falaram o caso do Kleber Paz. Parece mó bom, né? Como ele ia fácil? Eu já dei o exposed do Kleber Paz. Ah, sim. Do Kleber Paz e não no Kleber Paz. Pelo amor de Deus. É. Ai, ai. Você falou, eu dei exposed no Kleber Paz. Por que você bebe água de azeitona? Ai, meu Deus do céu. Tadinha, ele não devia compartilhar isso com você. O Yoshi não pode, né, cara? Não pode. Até engasgou. Sim. Tirando o fato que é uma salmoura, é uma pura salmoura. É, a pressão deve ir para a loucura. Gente, o Farroh, os especialistas se reuniram no chat do Yoshi e eles falaram que não faz tão mal assim. Que especialista. Eu não lembro o que que era. Mas você bebeu muito de mal. Porra, especialista do designer, Peluto, pelo amor de Deus. Porque acho que se você beber muito, realmente vai fazer mal. Porque é uma água com muito sal, né? Não é muito, não. É só os três copinhos americanos. Por dia. É, Deus do céu. O Yoshi está bem. Olha. Amor, vai lá o Yoshi. Caraca. Tá desengasado. Coitado, pô. É sério, eu tô comendo o moleque de verdade. Eu tenho o Rush. Ele está realmente morrendo. A biche. Amor, vai lá o Yoshi. Amor, eu acho que ele está morrendo de verdade. Eu não posso estar jogando. O que que está acontecendo? O Yoshi morreu. Você esmaiou? O Yoshi morreu ao vivo. Caralho, coitado. Corri para o que acontece. Eu me engajo muito também. É, o Rivo morreu ao vivo, realmente. Fala, galera. Eu tô aqui sentado em cima do cadáver do Yoshi. Vou jogar aqui para ele. coitado, coitado, coitado. Ah, e eu que não vou avisar a família, né? É o maior chato. O maior trabalhão. Ele não está jogando não. Ele reviveu aqui, galera. Vou usar o... A biche, coitado, chegou. Deu uma voadora nas peitas do Yoshi. O Yoshi e foi embora. Pô, já quase morri engasgado uma vez, velho. Nossa, eu me engajgo muito e me engajgo assim que nem ele. Tipo, de perder o Aryo e de ficar... Nossa. Aconteceu uma parada com tudo jeito agora, gente. Ah, não, Yoshi! Uma barata voando na sua boca. Não, eu encolhi uma mosca. Ah, não, que ódio. Eu que mania, coxa. Era melhor ter bebido azeitona. Isso, isso é Deus punindo. Oh, socorro, 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 socorro. Você engoliu a mosca. Entrou, vum, direto na minha garganta. Bem, já diz o ditado, né? Boca fechada dentro do mosquito, né? Você tá sentindo ela batendo a asa dentro de você? Tentando fudir? Ah, não, 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 não. Ela nem bateu na minha boca, sabe? Ela foi direto na garganta. Gritos de desespero da coisa. Eu mostro, a proteína tá safe, o MTSJ. Já comeu a proteína direto. Faz isso pros olhos. Cariço tá morrendo, né? Cariço morreu. Eu já quase morri engasgado uma vez, tipo, eu tava sozinho em casa. Com pidoca? Devia ter uns 13 anos, eu tava comendo, aí eu me engasguei com um shark. Ah, com carne seca. Isso. A shark entrou na minha garganta, e tipo, eu engasguei 100%, e aí eu fui, tipo, tentar tirar com o dedo, assim, sabe? E a garganta. Eu lembro que uma vez... Uma vez, quando eu puxei a shark, ela partiu, e tipo, continuou dentro da minha garganta. Ah, não! E aí, aquilo tinha sido o meu último esforço pra salvar a minha vida, sabe? Nossa, senhora! E aí eu pensei, nossa, é isso, eu vou morrer aqui agora, minha mãe vai chegar do trabalho, vai me ver morto aqui, na mesa de casa, almoçando sozinho. Imagina que sendo horrível. E aí, eu, tipo, coloquei o dedo na garganta de novo, assim, pra tentar puxar e conseguir puxar o resto da shark, assim, desengasilei. Mas eu já tava, tipo, no meu limite, assim, sem brincadeira. Eu já tinha desistido, já! É, eu já tinha, tipo, muito aceitado. Filho da puta! Todo mundo que usa fantasia de ninja é um filho da puta! Sim. Que ódio! E aí, eu, tipo, eu nem lembro, é só de história, foi com maçã, assim, pedaço de maçã. E aí, o pessoal conta que a minha mãe pegou pelos pés, assim, ficou me alançando, os coelhos de abaixo, pra eu cuspir. Eu tava, tipo, morrendo. Ai, coitado! É, na verdade. Coitado. É, eu só me engasgo com saliva ou com água mesmo. Eu me engasgo muito com saliva, eu acho um inferno. É. Caralho, eu não funciono que nem um ser humano nessa porra, que ódio! É, eu tenho essa... Às vezes eu me engasgo rindo, às vezes eu tô... Eu tô pensando antes deitada, não sei se é por causa do nariz do desvide certo, eu não sei. Se eu tô deitada, eu começo a ter uma crise de riso, eu preciso levantar pra continuar rindo, porque senão... Calma, 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 André, calma. É, só terminar isso daqui. Inclusive, André, passa um adzinho aí. Deu quatro horas, por favor. O que foi que o André tá falando? O André falou, bora gravar, Rafa! Ah! Tô dando gravação às 18. Chegou o patrão! Esse é meu patrão! Volta aí, gente. Rapaz, apresenta a tua carteirinha lá no RH hoje, por favor. Deixa ele ficar mais um pouco, tio! Rafa, você está sendo desligado da empresa. Ah, não, não. Eu odeio essa expressão, André, desligado. É o femismo. Chegou o André na porta do quarto assim, minha mãe falou que a minha vez de usar o computador. Clarice, tem uma boa notícia. A mosca saiu! Por trás! Ai, graças a Deus, Jorge! Clarice, eu tenho uma má notícia. Eu tenho uma má notícia também, eu tenho uma pequena gofada, por isso que eu não... Ai, meu Deus! Que horror! Para! 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 Ah, gente. Tomar uma gostosa vomitadinha assim para parar de passar mal. Aquele gosto ácido e áspero que fica no esôfago depois, sabe? Por que, Yoshi? Mas agora você está melhor, não está, Yoshi? Estou aí, estou... É tudo que importa. É tudo que importa. É isso que importa, é. É só o time pro vômito também, mas porra, vamos vomitar com o time pro vômito. Vamos vomitar! O CJ mandou aqui no chat. É, Grêmio, não tem uma live que não chega nem isso, que absurdo. Ó, deixa eu falar de coisa boa, então. O meu pai mandou uma foto dos meus avós, eles não estão ainda. E é... Peguei a foto deles de kimono? É, peguei a foto deles de kimono, mandei aqui no meu Discord. Ai, eu quero ver. No texto do canal de voz. Galera, tem três pessoas passando na minha frente, alguém segura uma delas aí, por favor. Eu passei, desculpa. É... Não, não, não. Será que você passou? Ah, Bob, porra. Eliminado. Pelo ninja. Ai, que foto bonito. Eu tava na frente do cara e fui eliminado. Eu tava na frente do cara. Que foto bonito, Yost. Aqui você tava atrás, Bob. Ó, o meu vô, chavoso demais. Muito, muito linda a foto. Tô vendo aqui. Bonitona. O seu vô cortou a sombrancelha errada que nem você também? Vai ficar chavoso? Rafa, não fala assim no cara que tu passou tomou uma bala perdida de ir raspando, né? E achou tudo, gente. Pô, mas eu tava falando que eu acho que ele ficou muito bom de cabelo raspado. Eu falei pra ele que ele tá, tipo, muito mais bonito, assim. Tipo, duas vezes mais bonito, pelo menos. E ele, tipo, ai, ai, eu comprei shampoo pra deixar meu cabelo ficar grande, pra parecer que eu tenho 13 anos pra sempre. Nossa, teu cabelo ficou muito massa, assim. Bem, cada um sabe o que faz, não é verdade? É, cada um sabe de si. Você perdeu, né, Rafa? Não, eu tô aqui. Ah, tá, ok. Vocês já tiveram aquele negócio de fazer suco, tipo, astrojicevalita, essas coisas? Um juiceiro? Ó, Calice, explica pra mim o que é juiceiro, por favor. Ai, juiceiro é uma prensa de suco, que ela basicamente pega um suco que já tá pronto numa embalagem e prensa, e aí ela sai da embalagem. E você pode fazer isso com as suas mãos. É um abridor de embalagens, que interessante. É, e assim, não mais do que isso, ele é conectado na internet, ele só funciona conectado na internet. E aí, se também o seu suco, por exemplo, tiver vencido ontem, ele lê o código do suco que tem na embalagem do suco, e aí ele não pressiona o suco, porque o suco tá vencido, mesmo que venceu ontem, tá bom, não tá estragado, ele não pressiona. eu amo a juizceiro, eu amo. É, eu amo, eu amo a juizceiro, eu poderia ficar a hora falando da juizceiro, porque é o melhor, pior projeto possível que já existiu. Bob e Clarice, deixa eu contar um negócio que a gente, eu acho que o Bob já sabe, mas Clarice, deixa eu contar um negócio que a gente viu em live em relação ao Kleber. Sabe aquele cara do corte lindado? Sei, 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 sei. A gente tava assistindo Shark Tank, né, e tem um episódio que ele vai lá no Shark Tank, e aí ele vai, ele foi com uma camiseta que é uma arte que o Kleber Paz fez pra ele, e nem me pediu Ah, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi isso no Twitter, eu vi, eu vi. É, a gente descobriu em live ali na hora ontem. Nossa, foi tipo semana passada, acho que eu vou usar ontem. Foi domingo. Mas o Jorge tava perguntando sobre centrífuga, não, qual o nome desses aparelhos? Eu não sei, mas eu chamo de Astro Juicer Valita. É, acho que geralmente chama Juicer mesmo, mas eu não sei se tem em português, eu queria ter, mas parece, parece, eu não tenho certeza. Todas que eu já vi, que ódio! Parece que dá muito trabalho pra ele falar. Eu queria muito. Ai, Pelux, que ódio, eu caí lá do alto, só porque eu fui tentar foder o ninja, filho da puta. Ah, é verdade, o Kleber Paz falou aqui, lembrou aqui, Clarice, que ele ainda tá usando o desenho do Kleber Paz como logo, e é inclusive, tipo, no uniforme dos funcionários. Caralho, caralho, que maldade. Ele falou que já tá procurando advogado e tudo mais. Ai, que bom, nossa. Eu espero muito que você consiga, né? Resolver isso e ganhar. O ninja me derrubou. Meu Deus, Rafa. que pariu. Sai, galinha, filha da puta. Esse ninja me derrubou, Rafa, cuidado. Boa, Rafa. Di Batista disse que em Dublin, quando fui do supermercado mais cedo, vi vendendo um litro de água de azeitona. As pessoas tomam isso, você não é esquisito. Caraca, isso me lembrou muito a Demara. Quando eu fiz, quando eu fiz, é... intercâmbio em Dublin. Mas eu batei o ninja, pelo menos. Nossa, que parabéns. Clarice, Oi? Oi. Eu senti. O que? O que você fala quando eu fiz intercâmbio em Dublin, você se preparando pra onda de comentário. Você fez intercâmbio em Dublin, Clarice? Não, é o... Não, gente. É o vídeo da Demara. Ah, porra. Eu nunca fiz intercâmbio, não. Eu nunca nem fui pra Dublin. Não, não. É que, na real, é que eu fiquei pensando que ganhou foi outra pessoa. E a gente ficou assim, bora gravar, Rafa. André, André quer gravar. Não ganhei, vai lá, grabeca, desculpa. Porque é muito bom esse vídeo do... Porque quando eu fiz intercâmbio em Dublin, aí 10 anos depois, e lá em Dublin, é muito engraçado. Bem, gente, eu acho que é isso. Até a próxima. É, o patrão tá chamando. Tchau, 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 tchau. Tchau pra todo mundo. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Eu acabei de me ver com ação de acelerar pro Lucas sem ter uma câmera. Eu sou um gênio. Tudo bem. Porque a intenção, a emoção é a viagem, entendeu? É o que falha. Então, adeus, gente. Essa frase, o que ele é muito lindo, eu amo ele. É a frase de planeta. Olha os avôs do Yoshi. É mesmo? Aí, aglomerando. aglomerando em 1940. Beijo, gente. Tchau. Beijo, tchau. Rafa, Ganko Bob.